Bate, humm, Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Abreu 450 Centro Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Fábio Cabeleireiro, com mais de 20 anos do ramo em Cabo Frio. Córdes tradicionais ou com estilo moderno. Alongamentos, progressivas, butox, relaxamento e tratamentos capilares. Aceitamos todos os cartões. Fábio Cabeleireiro, com manicure e pedicure. Fábio Cabeleireiro, Expedicionário da Pátria 654 São Cristóvão. Telefone 2644-0288. Fábio Cabeleireiro. O Lava Jato do Trevo, no posto Petrobras, mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil, no São Cristóvão. Utilizamos água tratada. Temos ducha, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo antiferrugem. Há 11 anos no mercado, o Lava Jato do Trevo, no posto Petrobras, mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil, no São Cristóvão. For Fitness, estrada velha de Búzios, telefone 3054-8270. Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica Odonto Sim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico, metálico e transparente. Tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Faça um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica Odonto Sim. Diga sim para o seu sorriso. Avenida Aézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Formação médica. Estímulo, psicomotor e competições. Temos também hidroginástica. Hidroterapia. Waterpilates. Hidrobike. Hidrojump. Ao longe em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia. 775 Jardim Kaysara. Bom dia! Sexta-feira de greve, todo o território nacional brasileiro está aí paralisando. Agora a gente já começa falando do programa que não estaremos paralisados. O nosso perfil de greve é movimentando para evidenciar tudo o que estiver acontecendo, principalmente na nossa esfera regional e municipal. Release 25º Batalhão não para mesmo em período de greve. Tem escolas, algumas funcionando, outras estão aí com as suas portas abertas, mas não tem a evidência do aluno. São os destaques de hoje do nosso programa em forma local, junto com a presença aí da representante dos taxistas, nosso amigo Jocimário Ubaiano, que teve ontem na tribuna da Câmara Municipal. Vai estar aqui hoje para poder falar aí da categoria e pedir apoio. Ontem o apoio foi junto aí aos representantes através do Legislativo. E hoje vai pedir apoio ao cidadão. Nós já falamos hoje aí com o nosso amigo Carlos Cagu. Nós temos resposta para algumas perguntas, principalmente em relação, né? É um problema de esgoto a céu aberto aí no Grande Ar de Esperança. Tudo isso e muito mais nessa sexta-feira de greve pelo programa Informe Local. Bom dia, Caprio. Bom dia, Região dos Lagos. Bom dia a você que está ligadinho na Jovem TV. Pessoal que está aí nos quatro cantos do país, do mundo e que quer ficar ligadinho aqui com o Caprio. É só entrar aí no site www.jovemtv.com.br. Legal? Então entra aí, né? Você vai estar nos acompanhando. A gente estava utilizando aqui também a ferramenta Facebook, né? Para estar aí, né? Propagando ainda mais aqui o nosso trabalho. Pois é, mas aí está tendo aqui algum problemazinho aqui técnico. E a gente vai estar resolvendo isso até segunda-feira. Segunda não, né? Até terça-feira. Não é, produção? Bom dia, professor. Tudo beleza? Bom dia. É um bom dia feminino. É sempre mais suave, né? E olha só, vamos ver como é que está aí a cidade de Caprio. Hoje a gente vai ficar com o olho principalmente nos principais pontos, né? É que em período aí de férias, em período de férias, em período de final de semana é muito movimentado. São as nossas praias. São as nossas praias, aí no caso a nossa praça Porto Rocha, que está programado hoje uma grande movimentação de paralisação. Os sindicatos, nós já temos aqui, nós já temos aqui, nós já temos aqui alguns pontos aí do país e principalmente da parte central do país totalmente parada. Hoje de manhã, hoje de manhã, ponto Rio de Niterói, nós já temos imagens aqui que a gente já foi buscar aí pela mídia nacional e eu preciso dar crédito aí à mídia nacional. O Jornal Extra hoje traz aqui, por exemplo, a paralisação. Joga no ar para mim, professor, já dá para a gente jogar? Eu já quero dar uma voltinha antes de chegar em Caprio. Assim ficou a ponta do Rio de Niterói. Aí hoje, ó, totalmente paralisada. Três faixas foram paralisadas no sentido ao Rio de Janeiro, certo? E vamos ver se tem mais algumas fotos aqui. Espera aí, deixa eu ver, deixa eu ver aqui se a gente tem mais algumas fotos aqui, ó. Ó, ônibus, tá vendo? Ônibus, trem circula normalmente na Baixada Fluminense, aí no sentido da Baixada Fluminense. Essas aqui são as matérias hoje da parte central do Rio de Janeiro, tá? Normalmente, entre aspas, tá, gente? Os ônibus, eles estão circulando. Agora só tem um detalhe. Segunda informação, aí eles estão circulando, mas com pouquíssimos passageiros, né? É assim que tá aqui. Essas aqui são as principais manchetes de hoje aí, né, do Jornal Extra, aonde, falando já que seis horas da manhã, é, olha aqui, deixa eu ver aqui, ó, município do Rio entra em estágio de atenção devido às manifestações, tá? Então tá aqui essas matérias aqui hoje. Olha, toda a pessoa fica aprendendo, isso aí nas primeiras horas, né? Nas primeiras horas aqui da manhã teve isso. Seis horas da manhã, parece que em torno de seis veículos estacionados no vão central ali da ponte, né, e paralisou. Depois, com a negociação lá da Polícia Federal, do agente federal, conseguiu liberar a ponte. Sete e cinquenta por aí. A que hora é essa? Né, oito e quarenta e quatro. Às sete e cinquenta, dez para as oito, foi liberada a ponte lá, depois de uma negociação. Agora, o que chamou a atenção foi as placas sinalizadoras lá da ponte do Iterói, informando que quem ali, é, bloqueia, né, a ponte do Iterói, paga uma multa de quase seis mil reais, hein? Então já mandou um recado. Então veículo que por acaso, ou alguém, né, que de forma proposital interditou o direito de envio das pessoas na ponte do Rio de Iterói, pode estar sendo aí, né, punido com quase seis mil reais, cinco mil, seiscentos e poucos reais, é a multa. Já mandando esse recado, o tempo todo ficou bastante, essa liga, já para, né, reprimir aí uma possível paralisação dos manifestantes. Nós temos aqui também um vídeo também do pessoal já se manifestando. Daqui a pouco a gente vai estar mostrando aí. Professor, vamos dar uma voltinha? Eu tenho aqui também a CCR Via Lagos, né, que já está informando aqui para a gente que na Via Lagos está tranquilo. Joga aqui para mim, esse mapa aí, joga por favor no ar. Ó, esse aqui é o mapa, aquele pontinho azul, aí do lado esquerdo do seu vídeo, você olhando para o seu vídeo, pontinho azul, né, lá no canto, até aqui, o lado direito, que é São Pedro da Aldeia, é Rio Bonito até São Pedro da Aldeia, são cinquenta e sete quilômetros aí dessa via, que dá, é, identificada aí como Via Lagos, né, uma das vias mais caras do país. Então, está aí tudo normal, segundo aqui a CCR, a concessionária Via Lagos, né, está tudo beleza, tudo tranquilo, o movimento normal, tanto no sentido para a região dos lagos, como no sentido aí para o Rio de Janeiro, certo? A, teve também, a BR-101, 101 também ficou interditada hoje de manhã, a BR-101 ali, né, sentido, aqui o Rio ficou interditado. Outro ponto de acesso, que ficou paralisado hoje de manhã, né, que liga aí os continentes, né, o Niterói, Caprio, né, está ali praticamente a, são, aí a ponte, né, os principais pontes, né, tem a ponte e tem as barcas, as barcas também não funcionou nas primeiras horas aí dessa sexta-feira, já sinalizando, tá? Quem também aderiu à greve, eu quero mandar um alô aqui para o meu amigo, que já passou aqui a informação para a gente, o nosso amigo nebesalvaro.blogspot, já mandou um recado aqui para mim de manhã, né, que falando aí que o pessoal, né, é segurança dos bancários, é isso? Deixa eu ver se tem aqui, né, que ele já mandou aqui para mim e eu quero aqui evidenciar e mandar um abraço para o Álvaro Neves, né, que tem o nevesalvaro.blogspot.com e já mandou logo cedo aqui para mim, né? Deixa eu ver se a gente está aqui, cadê, cadê? Ah, está aqui. As primeiras notícias, ó, aí ele bota assim, ó, companheiros da cidade do Rio de Janeiro não contam, né, que as adições rodoviárias é total, tá? Então, é que ele já está trazendo aqui para a gente, ó, as primeiras notícias aqui no nevesalvaro.blogspot.com E a gente vai acompanhar a mídia local, até para a gente estar também, né, levando a informação para você. Vamos ver aí a Praça Porto Rocha, se já tem um movimento, porque o grande apelo hoje, ó, daqui a gente está para ver que há um movimento normal de veículos, né? Aí, a normalidade também, teve uma previsão do tempo como é que ia ficar hoje, tá ok? Se por acaso você está acompanhando aí em forma local, se você tem o nosso zap, tira aí uma foto, manda aqui para a gente, né, se você está participando aí, tá? Tá participando aí das manifestações, tá? Ô, profissão, coloca aí um textozinho no Facebook nosso, né, e é bom para a gente estar aqui divulgando. Um textozinho, ó, você que está na manifestação, tira uma foto, faz um vídeo aí, manda aí que a gente vai ficar aqui até às 10h30 da manhã, né, acompanhando direto do nosso estúdio como é que está a nossa movimentação. E quem é que está na rua? É o povo, né? É o povo que faz essa ligação aqui com o programa de forma local, é o povo que está sempre participando com a gente e que está evidenciando, ok? Então, nosso telefone, 2648908, não está sendo muito usado, porque a telefonia, né, é uma das mais caras do país, é a nossa telefonia. E uma telefonia fixa, a situação é muito mais complicada ainda, ok? Beleza? Então, tem o zap, conseguimos aí essa ferramenta para você, para você poder entrar em contato com a gente aqui e participar. Legal? Falei com vocês que ontem a Câmara Municipal ficou lotada, hein? Uma categoria chegou e foi para a assistência, né, e fez a parte dela. Chamando a atenção, não só ali, né, das autoridades presentes, mas de toda a população, porque a Jovem TV estava lá transmitindo ao vivo. E quem usou a tribuna para poder exaltar uma necessidade de uma categoria foi o nosso amigo José Mário Baiano, que estava lá, bem pra caramba, bonito pra caramba, né, de terno, bem alinhado o cara, e mandou ver, mandou o recado. Olha, a sensação que a gente teve, a gente que estava lá, eu que estava trabalhando ontem, né, o Jefito, o Zóiozinho da mamãe, né, ele pediu para mim ir lá. Aí eu, a sensação que eu tive é que tem o apoio da casa. Tudo ali, até o presidente falou, deixou ali que apoia a causa aí da categoria. Legal? E o Baiano vai vir aqui hoje, bateu um papo comigo, né, o José Mário, até para poder convencer, não só o Orelhudo que vos fala, mas o telespectador também, aí para poder acompanhar essa classe, né, que faz o principal papel receptivo de quem vem para cá passear, ok? Então fica ligadinho com a gente, tiver alguma colocação, quiser alguma pergunta, né, quiser mandar um alô, coloca aí, está na telinha, produção? Me ajuda aí, por favor? Está aí, né, está aqui, está embaixo aí, então beleza. Então tem o Zap, esse aí é o Zap Zap, hoje é a ferramenta de interação, né, mais precisa que tem. Então você colocou aí no 022-981-19-9346, tá? Então já manda aí o WhatsApp aí para mim, legal? Aproveita aí e manda um abraço para o meu amigo Dário Monteiro, né, Dário? Que já mandou aí para a gente aqui agora cedo, né, para convidar. Vai ter aí um evento beneficente, o Dário Monteiro está fazendo um evento beneficente para poder angariar recursos aí para atender classe também menos favorecida. Olha, falar de menos favorecimento, infelizmente também tem uma categoria que é deixada de lado, né, que é a categoria dos atletas do nosso país. Primeiro, os nossos equipamentos, né, que são construídos e hoje é alvo aí de investigação, de lava-jato, de tudo quanto é falcatrua, certo? Então, abandonado, superfaturaram aquilo, gastaram um dinheiro absurdo, né, para as Olimpíadas que aconteceu, um evento sensacional, um evento mundial, e hoje está parado, sucateado e quem leva a pior é o atleta, né? E olha, nós temos um atleta de nível paralímpico, né, o nosso amigo Tiagão. O Tiago foi convocado, né, pela seleção brasileira de judô, rapaz, para estar indo para a Itália, já esteve aqui comigo o nosso amigo Tiago, né? E teve aqui, o Tiago está tendo que lutar primeiro, sabe com quem? Aí com a questão financeira, porque não tem apoio nenhum, a própria seleção que convoca não dá nenhum suporte para o atleta, nenhum suporte não, né, mas o suporte mínimo que se dá aí para o atleta para ir competir fora do país, defender o seu país. E olha, Tiago é de cabo frio, já esteve aqui no nosso programa, né, se destacou aí, poderia estar disputando a Paralimpíada também, mas não conseguiu, o dever é da falta de recursos, nós tivemos quatro anos paralisados, aonde o Tiagão não tinha nem aonde treinar, tá? Uma pessoa de origem simples, né, um cara humilde, assim, ao extremo, e guerreiro, tem a sua limitação física, mas isso não é motivo para parar aí ele de forma alguma, né? E a Jovem TV está dando um apoio, vai ter aí a feijoada, o professor não tem aí a feijoada beneficente? Coloca aí que a gente já está aqui, então deixa eu, eu quero convidar você, tá? Que você pode comer uma feijoada, aí deixa eu ver onde está aqui, que a professora falou que já está aqui para a gente, já quero começar aqui a convidar você a participar aqui com a gente, né, e dessa, cadê, cadê, tá aqui, tá aqui, né, para a gente mostrar aqui, é uma feijoada beneficente, deixa eu ver se eu consigo, aí, agora ficou legal aqui, né, olha, vai ser no dia 7, né, não, está errado aqui, está errado aqui, eles erraram alguma coisa aqui, professor, botou 7 de abril, nem joga no, Oi? 7 de maio, então pede eles para mudar lá, porque senão eu já comi essa feijoada e já joguei ela fora, hein, 7 de abril foi início do mês, nós estamos agora, hoje é 28, deve ser 7 de maio, tá? Ó, então vamos fazer o seguinte, vai ter a feijoada, a gente vai, entre em contato aí, por favor, professor, né, porque o próximo domingo é 7 de maio, não é isso? Então provavelmente deve ser 7 de maio, mas para a gente aqui não dar informação errada, né, por favor, olha, 10 reais, você vai estar contribuindo aqui com a possibilidade, né, do Tiagão estar indo para a Itália, te defender, e você vai tirar uma onda, tipo assim, ó, eu contribuí para o Tiagão estar lá, comi o feijão dele, né, comi o feijão do Tiago, né, aqui na Jove TV, a feijoada vai ser aqui, né, no espaço aqui que nós temos aqui na Jove TV, tá, nós estamos com espaço agora legal, não é muito grande, mas o que a gente tem, a gente divide, aí com quem realmente está precisando, é na rua Porto Alegre, e é legal, que é a oportunidade de você conhecer o nosso estúdio, tá, a gente vai estar aqui no domingo, vamos estar participando, e a gente vai estar com o nosso estúdio aqui, né, para você olhar, conhecer, como é que essa fábrica aí de produção, de imagem, chega até a sua casa, quer conhecer? Então vem cá, né, aproveita aí, vai ser um domingo, a gente vai estar aqui, a programação vai estar paralisada, mas a gente vai estar com o estúdio aqui, e até para você poder conhecer, né, o programa informe local, vai estar aqui, eu vou estar aqui também, se você quiser fazer alguma pergunta, quiser saber como é que funciona, tudo aqui será na feijoada do Tiagão, tá ok? Certo? Você vai, é uma contribuição, assim, né, com um destino, assim, perfeito, tá, tá, contribuindo com o Tiago, o Tiago tem que chegar aí no total de, em torno de 6 a 4 mil reais, tá, tá indo lá, na Itália, representar o nosso país, ok? Beleza? Ok? Quem quiser participar, e quem quiser contribuir também, né, não só com isso, mas com mais, de repente você quer aí, tua empresa, né, a empresa que quiser contribuir com o Tiagão, né, as categorias, né, tá aí, já vou fazer um apelo aqui para o meu amigo Baiano, que tem uma influência lá no Estado, eu sei que a galera tá roendo o osso de todo mundo, mas ninguém, aí tem pouco que não possa ajudar, né, e nem tem tanto que não precise, certo? Não tem esse papo assim? Então tem gente que tem muita coisa, bens materiais, e às vezes tá precisando de um abraço, um carinho, né, tem outros que tem carinho pra caramba pra dar, tem abraço, mas não tem algo, né, pra te contemplar e aí pra manter a sua vida numa qualidade, assim, de igualdade aí com os outros, ok? Então, vamos fazer o seguinte, né, agora são 8 horas e 56 minutos, ainda dá tempo, a gente vai falar aqui também um pouco do que aconteceu na Câmara Municipal, e eu quero chamar a atenção, né, porque me alegrou muito ontem na Câmara Municipal, foi um discurso dos vereadores falando que tá rodando em alguns pontos aí, né, e falando, é, suscetivamente do que eles têm notado, assim, da mudança. Eu vi muito isso, foi, o pessoal tem que andar mais, tem que andar mais, é, porque a melhoria que tá acontecendo é em referência, né, é, é, em consequência, é uma referência, e a referência que se tem é muito negativa. Então, tem que fazer essa avaliação aí, tá, meu vereador? Você que tá aí acompanhando, não vamos ver o que tá melhor conforme determinada referência, ok? Entendeu o meu recado, né? Porque a referência que nós temos nos últimos 4 anos foi péssima, ruim. Então, qualquer coisa que se faça hoje, né, pode ser aí vista com destaque. Agora, a gente tem que falar, certo? Então, a gente vai estar falando sobre isso aqui. Meu amigo, eu preciso mandar um recado aqui pra o Luiz. Luiz, ó Luiz, acabei de falar agora cedo com o meu amigo Carlos Gonçalves, que é o Cagu, né? O Cagu, que é aí um cara guerreiro, hoje está como coordenador geral de serviços públicos, você já tem a função dele específica, mas Cagu é aquele cara que trabalha de forma transversal no poder público pra atender a população. E ele não fica parado só na sua função. É um cara extremamente operacional, né, administrador, mas operacional. Ele vai pra rua, é, e ele sabe, principalmente dos anseios da população. Tá, Luiz? Passei pra ele aí o vídeo, eu vou mostrar aqui hoje de novo, tá, produção? A gente consegue mostrar aí o vídeo de novo? Ali do problema? Tentando falar aí com o Carlos Santana, não conseguimos. Do problema do esgoto a céu aberto no Jardim Esperança. E hoje, olha, hoje com essa chuva a situação fica periquitrante. É assim que fala mesmo o termo? Periquitrante. Periquitrante. Ah, não é, tá terrível, né? Tá terrível. Assim, olha, o pessoal não entendeu, né? A coisa tá braba, né? É o pessoal pisando no merdelê mesmo, né? É porque me falaram que eu não posso falar merda, né? Porque se eu falar merda, vai feder muito mais aí. Então, é merdelê que o pessoal tá pedindo, pisando lá na titica, no cocô, na urina. Uma coisa horrível. E o cagô? E o cagô? Oi? Ah, urina e fezes, né? Então tá bom. Ah, então não pode falar só urina, fezes e merdelê. Tá bom, seu Luiz? Se você ouviu o seu Luiz falando aí, ele não fala isso comigo não, né? Ele fala é cocô mesmo. Digo, tô pisando é no cocô. Tô pisando é no xixi. Tô pisando é na urina. Tô pisando é no sei o quê. Então, quem tá lá, tá sofrendo, né? E usa o dialético que ele tem. Então, vou fazer o quê? Eu falei pra todo mundo. Então, vamos aí. Vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco a gente vai mostrar esse vídeo de novo aí. Olha, agora são 8 horas e 59 minutos. Eu quero dar uma voltinha na cidade de Cabo Frio. Mas daqui a pouquinho o Baiano vai estar aqui e a gente vai dar um passeio junto aí na cidade de Cabo Frio. Praça Porto Rocha, Praia do Peró, Praia do Forte, Praia do Pontal, Praia do Calunga. Não, hoje eu não vim de sunga não porque o tempo tá frio. Tá frio, né? E não vou fazer esse negócio aí não. A gente vai acompanhar só daqui da TV. Legal? Pessoal, além do nosso telefone e nosso zap, tem o Facebook. Olha, e tem a galera aqui já mandando um bom dia aqui pra mim, participando. Meu amigo Dário Monteiro, meu amigo Álvaro Neves, Ariel Vila Nova, mandou aqui um bom dia aqui pra gente. Meu amigo Alex Garcia, que hoje o cartão vermelho aí tem um destaque. A gente vai trazer aqui o destaque aí de toda a mídia local, do RC24H, do Fique Bem Informado. Nevesalvaro.blogspot.com, cartãovermelhotv.com.br, josefranciscoartigo.blogspot.com, né? É uma variedade, não é mesmo? Aí cantinho das ideias.blogspot.com, o que não falta é instrumento aqui de formação. O que não falta é isso aí, legal? Sem falar aí dos blogs aí, né? Dos políticos. Esse eu evito eu entrar, apesar que eu leio tudo, mas esse eu não vou falar não, porque eu não quero estar dando destaque aqui ou não, porque a categoria tá arranhada pra caramba, né? Que é a categoria aí dos políticos. Rapaz, deu pena hoje, sabe de quem? Da esposa do Sérgio Cabral, tadinha. Cara, não tem. A relação dela é só matrimonial. É só de amor, né? Ela falou que ela só tem relacionamento matrimonial, né? O vestido que custou 50 mil reais, ela não sabe. Ela só fez o pedido, ela escolheu o vestido. E agora o cara foi sujeito homem, assumiu tudo. Sérgio Cabrocha lá, o Sérgio Cabrocha assumiu a parada toda. Não é tudo comigo. Não é tudo comigo. Agora, o discurso que os... Os caras são os artistas, né? O discurso que é o seguinte, não. É, foi sobra de campanha e caixa 2. Nada, não foi nada demais. Nada demais. Sobra de campanha e caixa 2 que eu utilizei pra fazer essa arruaça toda aí. Gastar um din-din, né? E você sabe por quê? Porque já tá aí tramitando no Congresso, né? Pra poder derrubar aí a questão do caixa 2 de ser crime. Caixa 2 pode, né? Então, é brincadeira. Esse é Brasil, né? A gente vai falar sobre isso aqui também no programa Informe Local no decorrer do programa. Agora você também tem que falar, hein? Bota pra fora, o coração tá cheio. Eu vou no Apoio Cultural rapidinho, rapidinho mesmo. Não vai doer nada e voltamos já, já. Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica OdontoSim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente. Tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Faça um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica OdontoSim. Diga sim pro seu sorriso. Avenida Ezio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Formação médica. Estímulo, psicomotor e competições. Temos também hidroginástica. Hidroterapia. Waterpillates. Hidrobike. Hidrojump. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia. 775 Jardim Kaysara. O Eliton Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações. Contabilidade em geral. Departamento pessoal. Imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br O Eliton Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Ateu 45 C55 Cambo Frio. Telefones 2643 84 81 e 2645 3555. Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar. Telefone 22 2772 4202. WhatsApp 22 999 55 9342. www.alcoólicosanônimos.org.br O Lava Jato do Trevo no curso do Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. Utilizamos água tratada. Temos puxa, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo antiterrugem. Há 11 anos no mercado. O Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. Colégio Futuro, educando com Cristo. Ensina teu filho o caminho que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Direção evangélica, da educação infantil ao nono ano. Aqui seu filho é nosso filho também. Colégio Futuro, 12 anos dedicados à educação. Telefone 2629 4784 e 2630 3736. Agora em parceria com a Cris. Bateu aquela fome? Hum, Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com o disco em pega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caixara. Telefone 2646 5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Fábio Cabelereiro, com mais de 20 anos no ramo em Cabo Frio. Cortes tradicionais ou com estilo moderno. Alongamentos, progressivas, butox, relaxamento e tratamentos capilares. Aceitamos todos os cartões. Fábio Cabelereiro, com manicure e pedicure. Fábio Cabelereiro, Expedicionário da Pátria 654 São Cristóvão. Telefone 264 40288. Fábio Cabelereiro. Fábio Cabelereiro. Fábio Cabelereiro, com mais de 20 anos no ramo em Cabelereiro. Fábio Cabelereiro. Telefone 3054-8270 Beleza, voltando mais um bloco Tô aqui ao vivo com vocês Agora são 9 horas e 8 minutos O tempo voa, né rapaz? O tempo voa E a gente continua aqui Nem tanto numa boa Porque o negócio tá bravo A coisa tá complicada A coisa tá enrolada Mas a gente não pode parar Só quem deve parar aí agora São os gravistas, né? O pessoal aí deve parar Porque a ideia é aí movimentar São várias categorias que estão aí Aderindo a essa greve Pra tentar Um boicote, vamos dizer assim Boicote não Porque boicote é coisa errada Mas assim Parar uma tentativa De um ataque Uma agressão Quanto trabalhador São várias categorias Eu tô aqui hoje Com representante De uma categoria de táxi Eu quero saber também Qual é o posicionamento Dos taxistas Em relação A essa reforma previdenciária Ainda mais o nosso amigo Baiano Que tá sempre lá em Brasília Lutando pela categoria A gente vai bater um papo aqui Com o Jossimário A gente quer saber Qual é agora a luta Dessa classe O que eles estão lutando aí Pra poder melhorar Pra classe E automaticamente Refletir Pra um usuário Que é o morador Da cidade de Cabo Frio E região E o turista Que vem pra cá Ok? A gente vai bater um papo com ele Será logo bom dia aqui O Baiano Que a gente Não ofereceu um cafezinho Pra ele Ofereceu um cafezinho Pra ele Pois é Então pelo menos Dá bom dia pro cara Baiano Bom dia Obrigado por você estar aqui Pra gente bater um papo E falar Aí dos taxistas Bom dia Bom dia Bom dia a todos Teles espectadores Da Jovem TV Bom dia Grande Jardim Esperança Estamos aqui Pra explicar O assunto de ontem Na Câmara de Vereadores Os assuntos que foi Acontecimento em Brasília E o bem estar da população A minha preocupação Não é só defender A categoria de taxista De Cabo Frio Minha preocupação É o morador local Eu sempre venho falando isso E a nossa luta Vai continuar É porque uma coisa Tem que estar ligada a outra Né Baiano? Com certeza E é bacana isso Quando você tem esse posicionamento Porque não adianta Só brigar Pensar numa melhoria De uma classe Eu acho que é E o táxi Ele trabalha Como se fosse um Pino central Aonde Tudo roda em torno dele Se for pensar bem Basicamente é isso É tudo em torno Porque você tem O aeroporto internacional De Cabo Frio O taxista está ali Para atender Tem a chegada Do transatlântico O taxista está ali Para atender Tem a rodoviária De Cabo Frio O taxista está ali Para atender Tem os moradores De outras localidades Outros estados Que vem morar Na cidade de Cabo Frio Que é informações O primeiro passo Que ele tem É o taxista Então o taxista está ali Para sempre estar orientando O máximo possível A população Está certo E a gente vai bater um papo aqui Porque ontem o Baiano Esteve lá na Câmara Municipal E é o nosso amigo Porque amigo é aquele Que nos atende E nos entende Toda vez que a gente Procura o Baiano aqui Para junto dele Poder absorver informação E nos tornar pessoas melhores E até para que a gente possa Ou contribuir Ou Epa, peraí Então a gente tem que dar Essa oportunidade Para o cara Para o cara Falar aqui com a gente Beleza? Então a gente vai Ele estava lá ontem Usou a tribuna Não é a primeira vez Você usa a tribuna É a segunda vez Segunda vez Está pegando gosto Para a coisa E ontem o Baiano Estava lá Todas imaginas o Baiano Tem bonito para caramba Estava lá muito bem alinhado Mostrando Tem que ter Esse perfil Tem que ter Com certeza Vai na casa Usar a tribuna Foi ali de paletó É tanto que sentou Até na cadeira Lá da vereança Já pegando gostinho Já pegando gostinho E os velhadeiros Ficaram preocupados Você vê que aqui Os barretos lá Olha Já está ali Profetizando Profetizando Eu sou um linguajar aí De profetizia Já está profetizando O Baiano Estou sentado lá Com o convite Do Guilherme Moreira Deu um sinal para mim Senta lá Baiano Vou sentar O Guilherme Moreira Mandar um parabéns Para ele aí Agora Essa relação Tem melhorado Com o poder público Principalmente Poder legislativo Baiano Olha Não tenho o que falar Do prefeito O prefeito Graças a Deus Já nos atendeu Lá em Brasília Na primeira vez O sindicato foi ao Brasília O prefeito Era deputado federal Na esfera executiva Isso O Marcos da Rocha Mendes Eu vi que você Já falou aí Já já falei Tenho um bom entendimento Com ele Graças a Deus Ele é a favor Da categoria Transporte Legal E o que a gente vê Ali os vereadores Também Esse pessoal Que entrou novos Agora né Que foi do grupo PSC Sou do PSC Ah é Você foi do PSC Foi candidato E temos ali Três vereadores do PSC Que é o Brasília Uma mulher né A Letícia J Bom dia Vereadora Letícia J Nosso presidente Também o Jefferson Eu tenho um bom relacionamento Também com todos os vereadores Graças a Deus O que eu não conheço Estou conhecendo agora Mas as portas estão abertas Para que eles já falaram Que foi de ajudar Eles estão ali Perante a lei Se analisaram todos os íntens E vão ajudar O Paiano Hoje Olha lá Você Baiano Caramba Bora jogar de novo Ali por favor Olha o cara Está ali já Discussão Teve um preparo para isso Passou pelo salão Não Isso é em casa A patroa lá Minha esposa Geórgia Que já deixa A dona Geórgia Que deu o grau É Cuidado hein O cara está ficando bonito demais Baiano Olha só Hoje A categoria Tem quantos Representantes Tem uma associação Tem Hoje Hoje nós temos O novo presidente Da Rádio Táxi É o Douglas Ganhou as eleições Agora era o Ivan Nós perdemos o nosso líder Que era o final do Nélio 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 fundou a Rádio Táxi Eu fui aluno do Nélio Em várias reuniões Nélio me orientava bastante Porque eu Eu não Não entendia Muita coisa assim Em relação O que acontecia Em Cabo Frio E minhas pessoas Ficavam de braço cruzado Entre a categoria E tinha associação Nós Nélio também Teve essa ideia Nós fundamos o sindicato Né E hoje tem a Rádio Táxi Hoje só tem Hoje a associação Rádio Táxi Só E tem a Rádio Táxi E o sindicato Legalizado É Só associação Não só tem a Rádio Táxi Só a Rádio Táxi Só a Rádio Táxi A Rádio Táxi É uma espécie de uma associação É A associação Hoje ela tem mais um espaço de corridas Né Ela tem um espaço de corrida Onde ela gera emprego ali dentro Ela tem mais ou menos seis funcionários Ela tem mais ou menos seis funcionários O Rádio Táxi Na verdade é uma base É uma base É uma base É onde vocês ficam interligados com todos os taxistas Isso Ela tem mais ou menos 80 associados só Ela ainda não aderiu a todos os taxistas da cidade Né? Isso é um pedido que eu falei até com o presidente Porque a gente tem que ter uma central única na cidade de Cabo Frio Né? Claro A gente também está pensando em um aplicativo local Para abranger todo o município O próprio secretário de transporte, Mauro Mandar um bom dia para ele Ele tem essa preocupação de a gente ter um aplicativo único E hoje em São Pedro da Aldeia Já tem existe um aplicativo único É a Taxi Lago Ela está vindo abrangendo todos os municípios O aplicativo é nosso Já existe já Já existe o aplicativo da Taxi Lago Então Já existe também o da Quira De Cabo Frio É um instrumento a mais Porque hoje a gente para para pensar Quando você falou a luta em Brasília Hoje o que despertou na sociedade A sociedade hoje ela tem um aplicativo A gente tem um aplicativo da Uber Que não está legalizado a nível municipal, né? Nem a nível nacional Algumas cidades estão com liminar De acordo com a lei da mobilidade urbana E hoje qual o benefício que a população tem? É preço, né? Preço E a parte da tecnologia Onde ela localiza o taxista em tempo real Aparece a foto do taxista O carro do taxista Mas a gente lutamos em Brasília Ganhamos de 246 votos Dos deputados federais Que legalize a empresa Porque a gente não quer que a empresa É dos Estados Unidos Ela vem para o Brasil A gente já vê os políticos do Brasil Fazendo o que quer Aí vem um cara lá dos Estados Unidos Não recada nenhum imposto aqui para o município Nem para os estados Eles falam o contrário Eles falam que eles recadam imposto Não recada porque se você parar para analisar Hoje a Uber não tem inscrição aqui na Secretaria de Fazenda do município Não recada Ela tem que recadar O município tem que recadar Ela tem uma sede Ela tem uma sede Ela atende aqui, não atende? É Aqui ela tem um hotel Hotel Green Ela tem um escritório ali no Hotel Green Mas o que a gente está O que é a preocupação nossa Mas para ela atender Para ela atender de certa forma Ela tem um alvará de funcionamento É isso que ela não tem Peraí, então Eu concordo contigo Ela não tem alvará de funcionamento Aí é brincadeira, né? Aí o cara vem e se instala aqui Tem funcionários Eu vi lá Tem atendimento Tem um atendimento Tem uma parte central Uma estrutura Tem superior E o município O que é que o município está ganhando Mas isso Você já procurou saber Eu estou falando aqui Pelo que você estava dizendo, né? Não, com certeza Não tem alvará Não tem alvará Isso eu confirmo Nós fizemos um debate Numa Folha do Lago Folha do Lago Manda um abraço para o nosso amigo Cabral E convidou o representante deles Não estiveram lá Eles não vêm Eu também já fiz convite aqui pelo e-mail Para estar vindo aqui Até para dar voz aí, né? Para poder atender O carro particular de hoje Já existe a lei 12.468-2011 Que é a lei que protege o taxista a nível Brasil A 1637-2002 protege a nível município Em que sentido, Baiano? Vamos falar Regulamenta a profissão É Hoje você é um repórter Existe uma lei que te protege Sim Em todos os direitos Se for esse direito Se você fizer uma faculdade Ou o que for Para se formar naquela parte ali Então o taxista Pela lei federal Ele tem que pagar o ISS Exertividade numerada Ele tem que ter o custo da resolução 456 Ele tem que ter todo aquele requisito Do governo federal E se adequando com o governo municipal De contrapartida Contrapartida Deveria ter também Essa autonomia É E ele tem a placa vermelha E o transporte de passageiro Ou ele é privado Ou ele é público Então a parte do que a Uber está fazendo Vou dar um exemplo É o transporte de carro placa cinza Privada Privada E foi o que a gente derrubou em Brasília A gente continuou pela lei da mobilidade urbana Que é a tal da carona compartilhada Que era para você deixar o seu veículo em casa E dar direito ao ciclista Para ter um ambiente mais saudável No nosso país Em cada cidade Então vários carros Impadiram as cidades Municípios Tomou nos espaços Que a gente pede para reduzir E esses carros são placa cinza Então não paga nenhum imposto Falo a nível das leis Que existem na federal E nível municipal Deixa eu mandar um aluno aqui O Baiano O pessoal quiser participar com a gente Fica à vontade O nosso zap está aí na telinha Nosso telefone também 26489008 De repente você quer ligar Quer deixar A gente não está conseguindo falar ao vivo aqui Tem alguma situação ali que não está funcionando Mas você pode ligar Que a nossa produção aqui A Rita Calain Vai te atender aí Vai notar Baiano Já tem alguém participando aqui com a gente É o Antônio Eduardo Taxista auxiliar E ele fala assim Pago meu ISS em dia E contribui com o SIM de táxi E trabalha no aeroporto de Capri Há oito anos E queria ter uma autonomia de táxi Tenho esse sonho E já vi pessoas do governo Passada Pessoas ganharem suas autonomias de táxi Sem ao menos ser taxista auxiliar Esse é um dos problemas É um dos temas Daígua foi falado lá Foi O tema que a gente fala da ilegalidade E fala do transporte legal Eu levei um tema Até pra conhecer com a vereadora Notícia Jota E falei de gerações de emprego A geração de emprego É quando você Eu sou pré-missionário Meu auxiliar já está trabalhando Eu estou gerando emprego pra ele Pra ele sustentar os dois filhos Que ele tem e a esposa dele Sim E nós pedimos o que? Que seja uma emenda na lei 1637 Que aumente o número de auxiliares De um pra dois Porque muita gente tem auxiliar Que aluga Essa é uma lei municipal É a lei municipal Que dá a condição Que dá a condição Barra 2002 Essa lei que deu aí Que dá autonomia pro taxista Essa é a lei 1637 Mas nunca foi dada Perante a lei A única que foi distribuída Perante a lei foi Tamoio Tamoio passou pela Câmara de Vereadores Eu estava lá presente Eu vi todos os vereadores sendo aprovados Foi no governo Até do Marquinhos E que não trabalha lá, né? É, que muitos estão trabalhando E eu quero ter É uma reclamação Dos tamoenses em relação a isso Tem uma reclamação Do grande jardim de esperança Em relação a isso Porque a lei E aí a gente quer falar De regulamentação E aí é uma perda Que eu quero fazer Não só você, Baiano Mas todos os taxistas Que a gente apoia Toda a causa, né? De categorias Que querem buscar Lutar pelos seus direitos E ainda mais O grande problema do país hoje É estar lutando Por direitos já adquiridos É impressionante isso, né? Direito já está ali Já está aprovado O Brasil é O tempo todo nisso, né? O tempo todo E eu queria Fazer um apelo Porque vocês têm Através dessa lei O direito de trabalhar Trabalhar E ter o suporte de proteção Agora também A gente queria ter O atendimento da população E aí eu posso falar Por causa própria, né? Porque eu acompanhei Todos os processos Eu fui um dos maiores Que desde o tempo Desde o início Da Engenhoca da Jogte TV A gente sempre bateu Nessa tecla Que o grande ar de esperança Deveria ter ali Um ponto de táxi Chegou a ter autonomias Que foram dadas Eu não sei se é duas Três, quatro Eu não sei a quantidade Foram duas Duas E as autonomias Elas vêm especificadas Os pontos Vem O que acontece com o tamoio O tamoio hoje existe uma Não vou dizer milícia Que eu não vou acusar ninguém Sim Existem trabalhadores Que querem trabalhar Mas estão de forma ilegal As autonomias que foram dadas lá Os taxistas não conseguem trabalhar A verdade é essa Hoje a fiscalização Ela está montando A fiscalização Na verdade o poder O poder constituído Não consegue Em cima do poder paralelo Não consegue Em cima do poder paralelo O poder paralelo tomou conta É bom você ter uma ideia Que em Cabo Frio Hoje já existe Mais de 100 carros Aqui no depósito De transporte ilegal Mais de 100 carros De transporte ilegal Tamoio Os taxistas foram ameaçados Também de trabalhar lá Muitos deles Tem queixam de delegacia O que é que eles fizeram? Muitos estão vindo para cá Que a lei diz Autonomia para o tamoio Mas não proíbe De ele trabalhar também Num primeiro distrito Mas a população Ela está prejudicada Ela está prejudicada Nisso aí E quando a gente fala Que a lei já permite Nova licença E alguns permisos Personário Muita vez se levanta contra Ele pensa nele Ah o permissionário é contra? Alguns permisos Alguns permisos Mas é contra Quando a gente levanta a tese O auxiliar vai ser beneficiado Mas o que nós vimos aí É a resposta do Eduardo Foi aí? É o Eduardo Ele é o auxiliar É o auxiliar A resposta é o que? Pessoas ganharam lá atrás Pessoas que nunca foram taxistas Foram apadrinhadas Apadrinhadas pelo Luiz Prefeito Você está falando agora É recente isso É recente Isso aconteceu agora No ano passado No ano passado No ano passado No dezembro Ô Baiano Foi Eu quero que você me fale Se realmente isso É verídico É verídico Realmente foi dado 15 São 15 autonomia de pessoas Que nunca trabalham no taco Nenhum deles Funcionário da prefeitura Que estava lá dentro Dizendo que o autorista auxiliar Não tinha que ganhar Agora isso não é novidade Isso é novidade Isso aconteceu agora De uma forma muito mais expressiva Aonde hoje tem uma categoria mais ativa Mais ativa Porque não tinha sindicato Mas eu acompanho isso Desde quando eu moro aqui O sindicato de profundidade em 2011 Essas que foram dadas no governo Marquiam Eu vi a participação Eu estava na câmara Eu estava Então eu acompanhei Nesse segundo governo Passava pela câmara Passava pela câmara Essa do Marquiam Passava pela tarde Eu acompanhei Na verdade A luta do pessoal do Itamuz Porque na época Era transporte alternativo Era Kombi E aí tinha duas figuras Que eu tenho que citar O nome dos caras Que foram assim Primordial nesse debate Um foi o próprio Mauro Branco Quero mandar um abraço Para o meu amigo Mauro Branco E o Maurílio O Maurílio É O Maurílio E aí a ideia Eles queriam É regulamentar O transporte De Kombi A luta era essa E aí conseguiram Que o entendimento Em vez de ser Kombi Passava para táxi Era o investimento O cidadão da Kombi Feito Exatamente Exatamente E aí conseguiu Aí na época Eu acho que foi Uma torna de onze Foram onze Esse entendimento Que teve Mas tirando isso Você não lembra Que você teve Uma outra situação Porque eu já moro aqui Há quinze anos E de quinze anos para cá A frota só aumentou Nessas onze E nessas quinze Que foi dada agora No governo anterior E não tinha Como eu falei Não tinha aquele Quem ia brigar por isso A mídia ajudou muito A rede social Ajudou muito A gente agradece É que o espaço Que você está dando Aqui também A enterraria litoral Também que eu tenho Trago na bolitax A independência De quando está Procurando O SMT Porque hoje A mídia hoje É a expressão É onde você tem Que mostrar A sua indignação De alguns fatos Que não é cumprido Pela lei Que você acabou De falar agora As leis que já existem Não estão sendo cumpridas Elas estão Coiventando Coiventando Coisa no Brasil Hoje o país Está parado Os taxistas Qual é o posicionamento Dos taxistas O posicionamento Dos taxistas É só na rua Porque nós não temos salário Vou fazer um apelo Aqui A todos os taxistas Da região dos lados Eu não sei Se a empresa Aqui Hoje está parada Ou não Cobre no taxismo Não aproveita Da situação Para cobrar a mais Então o taxismo Tem que ser ligado E respeitado A população Mas todos os taxistas Eu me comuniquei Nos grupos Meio do WhatsApp Com o pessoal Da região do lado Araruano São Pedro Guarda Abuso Arraial do Cabo Está todo mundo trabalhando E aí para atender Quem está na rua Atender para quem está na rua Quem está na rua Que está no direito Deixa eu mandar uma lua Aqui que eu estou Com o pessoal Aqui no Zap Participando com a gente E tem um morador Algumas pessoas Por exemplo Eu saí de casa Do aluno Do aluno Orientação da própria escola Eu quero saber Qual é a orientação Da secretaria De educação Nesse sentido Produção Se a secretaria Qual é a orientação Eu quero mandar um abraço Para Laura Barreto E a nossa amiga Eliane Ribeiro Que é assessora de comunicação Está bom Vem para mim Por gentileza E aí para a gente saber Se todas as escolas Está aí funcionando O Baiano falou O taxista não No transporte público não Não é Baiano? Não pode parar O taxista não tem salário O fixo O taxista não tem férias Não deve estar 18 horas Na rua 24 horas Tem que se virar Não sei se virar Não sei se virar Ô Baiano Eu vi que o apelo De vocês em relação Ao aumento Do auxiliar Que hoje O comissionário Tem direito a um auxiliar Ele pode ter Dois auxiliares É isso? É o apelo É isso O apelo é Novas concessões Que seja dado Porto Rocha Lá do Santo Antônio Nada É que seja novamente Como a gente falou O Idade Esperança Hoje tem duas autonomias de tax E os taxistas Não estão indo para lá Praticamente Atender a população Existe uma contrapartida Aquela placa Que foi colocada ali Alguém tirou Alguém tirou Às vezes Alguém tirou Eles ficam com receio Da fiscalização Que a gente está lá presente E quando nós falamos Assim de dois auxiliares É que o transporte regular Da cidade de Cabo Frio Que eu falo Que a gente Você vai fazer o seguinte Você vai falar daqui a pouco Para mim Porque o pessoal Não está discutindo direito Porque o seu microfone caiu Enquanto eu vou para cá Professor Me joga para essa câmera aqui Que eu vou dar um recado Você ajeita o microfone ali Aqui do nosso amigo Baiano Tá? Olha só pessoal Você que está participando comigo Hoje é sexta-feira Eu já estou preparado Psicologicamente Para o final de semana E aí? Você está em greve? Fala para mim Eu quero ouvir aí você Através aqui do nosso zap 981-19-9346 Eu quero que você participe aqui comigo Aí a sua opinião Em relação à greve hoje Certo? A gente fica assim Meio Até quem entende A categoria do empresário Porque a impressão que tem Que tem Quem está sendo favorecido aí Com essa reforma previdenciária É o empregador É o patrão O empregador O empresário Eu quero saber você Eu fico um pouco cismado Quando eu vejo o trabalhador Pouco se importando Com essa paralisação Até reclamando da paralisação Porque acha que é injusta a paralisação Mas eu quero saber de você Você que está aí participando comigo Que está acompanhando o programa em forma local Legal? Lembrando que nós temos aqui Vários meios de interação Nós temos aqui O nosso telefone 26489008 Já teve alguém que ligou para a gente Ainda, professão? Pode ficar à vontade A gente perdeu aqui um pouco a ligação De você entrar e falar direto comigo A gente vai estar resolvendo aí E está retornando Mas você pode ligar A nossa equipe Altamente Competente Mas reduzidíssima Com a produção que está ali Vai te atender Vai ali anotar E vai passar para mim aqui no ato Legal? Tem também O nosso Facebook Grupo de O Quaresma Olha só O Oreludo aqui que vos fala Pode mandar uma mensagem aí Pode mandar uma lua Eu vou estar olhando Tem um pessoal que já montou várias ali Informação aí para a gente A gente vai estar passando aqui No decorrer do programa Legal? Tem também, né, professão? Aí o nosso Facebook aqui da Jovem TV Do programa Informe Local Que é Informe Local Jovem TV Canal 8 Então você pode entrar aí E vai participar com a gente Na nossa fanpage Tem a fanpage da Jovem TV Certo? Eu queria até mostrar a fanpage da Jovem TV Ficou bonita para caramba, né, professão? Vamos mostrar aqui O pessoal que quiser participar com a gente Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui A fanpage está abrindo aqui Hoje a internet está boa para caramba, né? Está boa Parece que está em greve também Está meio arranhando aqui Mas está um pouco paralisando Joga na telinha Essa é a nossa fanpage aí Canal 8, Costa do Sol Então vai sempre Nós estamos aqui buscando novidades, tá? Então deixa eu mandar uma lua aqui Tem que pedir aqui a produção aqui Canal 8, Costa do Sol E canal 9, né, aí da TV Como é que é? TV Comunitária Esperança TV Comunitária Esperança, né? TCE É a TCE, canal 9 Coloca ali na telinha Então se quiser mandar uma mensagem Pode ser inbox Se quiser destacar qualquer coisa Fica à vontade E o nosso zap Que está bombando Aproveitar e ter Baiano Claro, né? A esposa já está aí Nós estamos entrando agora Semana que vem é maio, né? Já começa o feriado É dia do trabalhador E também dia É o mês das mães, né? Então o mês das mães aí É o mês da gente que tem mãe Ninguém nasceu de chocadeira Então se você não tem E você teve mãe algum dia Ou tem alguém Que você tem um sentimento de mãe por ela Então manda uma mensagem aí Pode ser assim, né, profissão? O professor mandou Tem que orientar Pega seu smartphone Seu iPhone Seu Android O que você tiver aí Faz um videozinho Mandando uma mensagem aí Para o dia das mães Que a gente vai estar jogando aqui Não só no programa de forma local Mas em toda a grade aí Da Jovem TV Legal? Só mandar aqui para mim O patrão já liberou Tá? Mandou a mensagem Vai estar rodando aí Normalmente a gente faz isso Em datas específicas Tá ok? E eu vou estar rodando Por aí pela cidade Então chegar aí Se quiser mandar uma mensagem Eu quero mandar uma mensagem Para a minha mãe Então vamos lá Eu vou gravar você E a gente vai estar rodando aqui E aí se eu não encontrar comigo Não espera não Entra aí no nosso zap E manda mensagem aqui para a gente Legal? Baiano Nós vamos lá para o futuro rapidinho Podemos ir? Assim você dá aí E eu quero bater um papo com você mais Quero falar sobre isso, né? Como é que está sendo a resposta Do poder público Ontem na Câmara Municipal Parece que tem uma sensibilidade Da casa, né? E tem que passar pela casa Já é um bom sinal Se a casa já está Já tem um projeto de lei Da Letícia Jota Já falando desse incentivo aí Da questão do trabalho Já é bom Eu quero ver das outras partes Secretaria de Transporte O próprio prefeito Como é que está acompanhando isso Essa é a ideia É ainda Né? Né? Nesse ano aí Já tem uma resposta Aplausiva para a categoria Mas vamos para o Apoio Cultural A gente vai falar isso No próximo bloco É rapidinho Rapidinho mesmo Continua sem doer nada E voltamos já já A Gopara A População do Jardim Esperança Tem um motivo para sorrir Clínica Odontológica Odontocin Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso Restauração estética Extração de siso Aparelho ortodôntico metálico e transparente Tratamento de canal Próteses dentárias Limpeza com aplicação de flúor Limpeza com aplicação de flúor Implantes Clareamento E tudo a preço popular Faça um orçamento grátis A nossa maior satisfação É a qualidade do seu sorriso Clínica Odontológica Odontocin Diga sim para o seu sorriso Avenida Ezio Cardoso da Fosseca Número 2 No Jardim Esperança Telefone 2646-9148 Aquafísio Piscina aberta Coberta e aquecida Natação de bebê ao adulto Adaptação ao meio líquido Socialização Poluição médica Estímulo psicomotor E competições Temos também Hidroginástica Hidroterapia Waterpilates Hidrobike Hidrojump Almões em horários variados Aquafísio Exercite essa ideia Rua Índia 775 Jardim Caixara O Eliton Barreto Contabilidade Há mais de 19 anos Prestando serviços de qualidade Atomos na área De legalização de empresas Legalização de igrejas E associações Contabilidade em geral Departamento pessoal Imposto de renda Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br O Eliton Barreto Contabilidade Rua Casimiro de Abreu 450 Centro Cabo Frio Telefones 2643-8481 E 2645-3555 Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar Telefone 22-2772-4202 WhatsApp 22-999-55-9342 www.alcoólicosanônimos.org.br O Lava Jato do Trevo No posto Petrobras Mudou de endereço Estamos em frente ao Super Free Carnes Atrás do Banco do Brasil No São Cristóvão Utilizamos água tratada Temos puxa Aspiração Aspiração Cera Polimento Hidratação dos bancos de couro Higienização interna E lavagem de chassi Com lubrificação Com óleo anti-perrugem Há 11 anos no mercado O Lava Jato do Trevo No posto Petrobras Mudou de endereço Estamos em frente ao Super Free Carnes Atrás do Banco do Brasil No São Cristóvão Colégio Futuro Educando com Cristo Ensina teu filho o caminho que deve andar E quando ele crescer Não se desviará dele Direção evangélica Da educação infantil ao nono ano Aqui seu filho é nosso filho também Colégio Futuro 12 anos dedicados à educação Telefone 2629-4784 E 2630-3736 Agora em parceria com a FIS Bateu aquela fome? Hum... Aline Lanches São 17 tipos de sanduíches Com ou sem catupiry Sucos e vitaminas diversas Além de açaí E aquela batata fita especial Trabalhamos com disco entrega Rua Carlos Mendes Número 48 Jardim Caissara Telefone 2646-5386 Aline Lanches Aqui seu lanche é muito mais gostoso Fábio Cabelereiro Fábio Cabelereiro Com mais de 20 anos do ramo em Cabo Frio Cortes tradicionais ou com estilo moderno Alongamentos, progressivas, putox, relaxamento e tratamentos capilares Aceitamos todos os cartões Fábio Cabelereiro Com manicure e pedicure Fábio Cabelereiro Expedicionário da Pátria 654 São Cristóvão Telefone 2644-0288 Fábio Cabelereiro Fábio Cabelereiro Fábio Cabelereiro Estrada Velha de Búzios Telefone 3054-8270 Voltando mais um bloco do nosso programa Você que está ligadinho comigo Se possível continue ligado Produção Eu queria mostrar aquele vídeo Lá do esgoto O Baiano O Baiano esteve lá ontem Os vereadores estavam falando que a cidade está melhorando Não é, Baiano? Melhorando Você também está vendo isso, Baiano? Pois é, tem que andar mais um pouquinho, Baiano Porque tem muita coisa aí para fazer É quatro anos de abandono, né, Dil? Pois é Então, para quatro anos consertar em 100 dias Não conserta Não tem jeito Ô, Baiano Mas, na verdade, o que eu tenho notado é isso É a referência que se faz É, você vê A mesma coisa que você falou E agora eu ouvi os vereadores Que diz que está dando E diz o seguinte Esse é o problema Se a gente for ter uma referência do governo passado Aí fica fácil Muito ruim O Dafico deixou muito ruim Aí, claro Claro que você falou Quatro anos de abandono Não dá para fazer da noite pelo dia Mas já tem muita coisa Que eu ando em toda a cidade Que o taxista está em vários bairros ao mesmo tempo A gente já vê a iluminação Já voltou, né Em alguns pontos A gente vê a operação tapar buraco Em vários pontos, né A gente vê pintura de faixa De pedestre A gente está vendo em vários pontos Agora a gente viu o prefeito Falar sobre os semáforos, né Com certeza isso daqui a pouco Vai estar resolvido, né Pois é Eu tenho aqui uma imagem Aqui, aproveitar Já que tem essa melhoria E a gente tem que falar em prioridade Prioridade hoje é saúde Saúde, educação Educação já voltou, né Graças a Deus Voltou Mas a gente for buscar nível nacional A gente está muito baixo No nosso nível Tem que ser investido massivamente Na educação Principalmente na base, né Agora a gente fala de prioridade Porque sem saúde Se você não vai ter educação Não você vai ter nada Nada A gente tem que trabalhar Se a gente pudesse Tratar paralelo ali Saúde e educação Sensacional Mas deixou aí uma desgraceira Só o nosso país Você abre hoje aí Liga a televisão Que você vê é só A sensação que tem Quando você liga a televisão Eu fico até com medo de ir lá 5h30 da manhã Você já pode ligar Que você é meu primeiro jornal Só ver E aí o que acontece Meu medo sabe o que é Tem programa que se você Eu já fico com o controle de longe Que se você for lá aumentar Parece que vai sair sangue na sua mão Ou vão tirar Vão meter a mão no seu bolso de lá E pegar seu dinheiro A sensação que tem é que você É só fala em ladroagem Então você tem medo de ir lá E da própria televisão O cara te roubar Se chegar para poder O cara Opa, levou o relógio Levou Então a sensação é essa É verdade E aí o reflexo É o que paga É o povo É o povo que leva o raio E a gente falando de saúde O que eu quero falar aqui A preocupação é essa Tem algumas situações Que a gente sabe Já tem aí As ferramentas Que trazem os números para a gente A estatística É que para melhorar a saúde Você tem que pensar No saneamento básico Então combate em torno aí De 7% Aí De 70% automaticamente Já elimina aí Problemas de saúde E quando você vê um caso Deixa eu ver no ar aqui Para mim, professor Joga essa imagem no ar aí Tá Olha Isso aí é um problema Lá no Jardim Esperança Lá na rua Marques Cunha Eu estou Na verdade Essa aí Nós estamos aí Na rua Marques Cunha Que é a antiga Rua 20 Então Olha Então Olha essa situação E por ali passa táxi Tá baiano Passa ônibus Passa táxi Aí a esquina Com a rua Paraná Tá Deixa eu dar uma parada Aqui, tá vendo A situação Tá É para deixar sem áudio mesmo Vou deixar sem áudio aqui Você quer colocar o áudio Para o seu Luiz Não, isso eu quero mostrar Porque já mostrando aqui O seu Luiz falou Mas eu peguei o áudio ali Produção Está atrás do computador Então eu vou fazer o seguinte Olha só Essa Isso aí baiano Não Isso aí eu fiz Ontem Essa imagem Tá E ontem Não estava chovendo Tudo isso que você está vendo aí Não é água De chuva Isso é captação A seco Quer dizer o que? Captação de esgoto Certo E eu vou estar falando Com o morador ali E o morador vai estar passando Para a gente É a realidade Porque a gente passa por aí Todos os dias É E eu tive aí a reclamação Do meu amigo Lelé Que estava preocupado Que ele passa por aí Ele falou Eu passava por ali Com uma pipa d'água Hoje não dá mais Para passar com uma pipa d'água Porque está difícil Eu não sei por onde Onde está passando Mostrei essa situação Tá Não é De agora Já tem um tempo Que já está aí Esse problema Tá vendo? Olha só E aí Por isso aí É um acesso A uma escola A antiga Cileia Barreto O Casarão Tá Olha só Eu vou ver se eu consigo voltar aqui Porque o morador Teve que improvisar Uma ponte ali Né? Ó O morador Teve que improvisar Uma ponte Ó Por que? Olha Aquele ali É um portão Da casa dele É Entendeu? Se esse cara Meteu o pé Nessa vala aí Sabe onde ele vai sair? Lá no balão Ele vai sair Vai cair lá no rio Una Não vai não Sabe por quê? Porque está entupido Está entupido Ele vai ficar Ele vai ficar Entalado ali Com merda Até o pescoço Né? Ele vai Ah o merda Ele ia até o pescoço Tá? Olha Meu linguajé é esse mesmo Não estou aqui para poder E olha o lixo Tá? Esse é um problema que está Só Já tem uma E aí Isso aí é todo dia Não é chuva Está baiano Hoje Eu não consegui passar por aí Porque está chovendo E a coisa está complicada Tá? Eu não consegui passar Você vê que tem um outro bueiro aqui Uma tampa de outro bueiro Que já foi retirada Meteram ali Uma madeira E essa madeira ali É para identificar Porque deixaram aberto Para ver se a água bate ali E vai mais rápido Mas pelo jeito Não resolveu Tá? E aí se vai Né? Vai Toda a situação E olha Aqui é onde Esse bueiro aqui É um bueiro que provavelmente Está funcionando É que está recebendo essa água Né? A água que passa por ali E parece que a água Já segue até caminho Né? Ela já vai ali Já tem uma trilha Né? Ela já conseguiu uma trilha E olha A gente vai conseguir Ouvir o seu Luiz Seu Luiz estava ali Né? Seu Luiz já sempre Me para ali Eu falei Seu Luiz Fala Mais dois meses Está quanto tempo Isso aí Está Está Esse problema aqui Dois meses No mínimo Mais dois meses Já A comunidade já reclamou Já? Todo mundo aqui Já reclamaram E ninguém Tomou Nada 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 Isso aí Na verdade Aqui tem a escola Ali que funciona Tem a opção Tem a escola Tem as crianças Do colégio Passando toda hora Dentro desse prédio Aqui É um prédio De lá De lá Até lá em cima Tá certo Como é que é o nome do senhor? Luiz Falou Luiz Obrigado aí Deixa com a gente Quando chega a hora Para usar a cozinha Banheira E tudo Gente Tudo aqui Para a rua Aqui Banheira Esgoto É esgoto mesmo Vivo mesmo Obrigado aí Pois é Rapaz E ontem Eu já avisei Ontem eu tentei falar Com o presidente Tentei falar com o presidente Ali Depois que ele E eu fui lá Falei O presidente Eu acho que só precisa andar Mais um pouquinho Tem sim A gente tem notado Que tem uma melhora E aí Baiano Eu não vou usar O que vocês falam A melhora Em consequência Da referência Que ficou Se você for buscar Um ponto de referência Aí sim Tá tendo uma melhora Ali Certo Eu posso falar Do hospital Ultimo Cardoso do Santos Que teve uma melhora Considerável E aí eu quero Parabenizar Não só O executivo Mas o administrador Que tá lá O Fabiano Ramirez Que tá lá Que tá fazendo um trabalho No primeiro momento Teve muita reclamação Pela forma do Fabiano O Fabiano Ele vem aí De uma escola Militar O Fabiano Foi sargento Da Marinha Eu conheci o Fabiano Que eu também fui de Mara Então o Fabiano Tem um perfil militar Então ele tem regras Que ele quer Então Um perfil mais duro E o pessoal Não tá acostumado Com isso A galera A galera tá acostumado A ir só assinar ponto O pessoal tá acostumado Só ir lá Pegar o dinheirinho No final do mês Então isso aí O Ramirez já cortou Pra tá na folha De pagamento Do hospital Do Jardim Esperança Tem que trabalhar E eu denunciei Isso aqui O ano retrasado Certo Nós estávamos De 83 funcionários Pra 282 funcionários No hospital Do Jardim Esperança De 2013 A 2014 Não era o primeiro ano Era 83 funcionários Que estavam no Quinae Que é um cadastro nacional Do estabelecimento de saúde Eu denunciei isso aqui Então graças a Deus Isso já é uma melhora E a sensação de limpeza Que o hospital tá Também Assim Impressionante Eu quero também Mandar um abraço Lá pra O diretor Marcelo Quitanilha O doutor Marcelo Que tá lá Na direção E automaticamente No primeiro momento Há a rejeição E depois Há o entendimento E todo mundo se ajuda O que tá acontecendo Agora é isso Então agora Todo mundo tá se ajudando Tá o trabalho Não tem mais essa questão De ser beneficiado Que é ligada A partir do A A partir do B A vereadora Pulando Que bom Isso aí Esse é o sinal Que eu tenho notado Baiano Eu acho que isso Que é importante E é o que você Citou Ontem lá na tribuna Quando foi dado A permissão Pra 15 pessoas 15 pessoas Então Foi isso que tem que parar No nosso país Com certeza E o trabalho Que o sindicato Vem fazendo Ajudando Também A secretaria de transporte Vou dar um exemplo A gente tá sempre em reunião Com o secretário Mauro A gente tá levando Também Os problemas Que a categoria tem Já melhorou Praticamente 80% Dentro da secretaria De transporte Porque o sindicato Não tá só pra cobrar O sindicato Tá pra colaborar Tá colaborando Eu citei também A chegada dos transatrânticos O sindicato Montou a estrutura ali E quem se foi beneficiado A cidade de Cabo Frio Os taxistas Que teve seu ganho Ali também Foi uma ideia Inovadora Até a própria categoria Até porque o sindicato Já vem fazendo Teve investimento Eu vi que você falou Que taxistas Teve que pagar do bolso Do bolso Eu botei 8 pessoas Pra trabalhar Gerei um emprego Temporário Rápido 8 pessoas E cada uma daquelas Ganhou 90 reais Pra estar ali Trabalhando ali Tipo assim 8 pessoas Não no volante Não no volante No receptivo Tinha dois falando Dois idiomas Bacana Falando ali Inglês e espanhol Pra atender a demanda Do transatlântico E a prefeitura Investiu na parte Das barraquinhas Ficou muito Primeira vez Que foi feito aquilo ali Era uma estrutura Receptiva Secretaria de Turismo Secretaria de Turismo Houve colaboração Da Secretaria de Turismo Da Coordenadoria Do Transporte É, mas você já tinha Feito isso Na gestão passada Já tinha feito Eu venho fazendo Há anos e anos Mas a gente não tem Um recuo Não tem recurso As barracas Nós mesmo que comprava Material que armava Aquilo ali Antes era vocês Que dava toda a estrutura Toda a estrutura Era só Era só o espaço Público Mercosão Só o espaço Porque ali já tem Um ponto de táxi Para essa chegada Do transatlântico Então nessa Na gestão agora Da nossa Parabeniza Secretaria De Turismo Que ela me chamou Para conversar Ela pediu Como é feito O trabalho ali Nós explicamos Tudo para ela E eu pedi O que a gente queria Uma barraquinha Uma barraquinha amada Todo mundo Esse receptivo ali De transporte É só táxi Não tem transporte Não Ali tem o pessoal Da van Tem o pessoal Da van Que é a empresa Que trabalha ali também Porque o táxi Não tem como atender Não adianta a gente Dizer que vai atender A demanda ali Eu não sabia que tinha Tem Tem o pessoal da van Mas aí que trabalha Eles trabalham com Com o Val Fazendo o City Tour Faz um City Tour Faz o City Tour Parando na Gamboa Parando nos pontos turísticos Da cidade de Cabo Frio E ali fica a opção Do passageiro Que o passageiro Tem como escolher O táxi ou o van Não teve Não teve essa briga De vocês Graças a Deus Não teve não Foi até a Celeste Que a irmã Da vice-prefeita Ruth Estava lá Operando lá Ah tá Beleza Então Isso é Agora Ô Baiano O sindicato Como é que está A situação do sindicato Porque o sindicato Hoje A gente tem notado Que a briga de vocês É por empoderamento É que tenha poder De Participar diretamente Principalmente Na hora que for aí Da autonomia Pra taxista Participar A gente vê assim Olha Comissões que é formado Conselho que são formado Tem que ter a participação Do sindicato Ah o sindicato Não tem Não tem Não tem cadeira Não tem cadeira Você vai montar Um conselho de turismo Vou dar um exemplo Montou todo mundo Cadê o sindicato presente Cadê o O alvo principal Você pode fazer um trabalho Bonito aqui Chamar a população O turista Para vir para a cidade Quem é que vai atender ele Naquele momento Quando ele desce da rodoviária Quem vai atender ele No momento No aeroporto Conselho municipal de transporte Conselho municipal de transporte Tiraram o sindicato Do governo Anterior Agora o secretário Mauro Está montando lá Que a bagunça Que deixaram na secretaria Eu estive lá Acompanhando com meus próprios olhos A documentação Jogada em tudo Que é lugar Cartão de ponto Mudaram matrícula De taxista Para botar Matrícula Duplicada Dessas novas autonomias Pegaram o cartão de ponto Seu Que já é taxista Montaram outra matrícula Em cima Para confundir E eu falei para os taxistas Que não descem Esse cartão de ponto Então o que acontece O secretário está organizando A casa O conselho de transporte Vai ter que ser mudado O conselho de transporte Porque o ex-secretário Tirou o sindicato Do conselho Tirou a ordem Dos advogados De Cabo Frio Coisa gravíssima Tirou a ordem dos advogados Também Que não participava Tirou da pauta Que a ordem dos advogados Foi expulsa De uma reunião Que teve lá Na prefeitura Eu estava lá presente E ficamos Tanto a radiotáxi Que a associação E o sindicato de fora Agora como é que você monta Um conselho de transporte Onde Sem a categoria Sem a categoria Participar Participar E aquilo que eu venho pedindo Não sei O poder público Pode fazer isso? Olha O Diú De poder não pode Mas O conselho tem que ser Paritário A representação Tem que ser paritário Eu não participei Tem que ser o poder público E tem que ser A sociedade civil Me exigiram Me exigiram Vários documentos Porque nós temos Uma pendência A nível Brasília Que é a nossa carta sindical Onde o governo federal Mas a nível municipal O MTE Que é o Ministério do Trabalho Sabe que nós existimos Tanto que Qual é a documentação Que vocês têm? Olha Ata de fundação do sindicato Estatuto Diário oficial Temos um certificado digital Tudo Sede Sede própria Sede própria Não, sede própria não Me desculpa A gente está lutando para isso É, poxa Não, sede própria não Nós temos a Toda a documentação Da fundação do sindicato Tudo Para nível Municipal Para que possa representar Tudo já completo Tanto que Quando nós chegamos No Ministério Público O Ministério Público Nos aceita Nós fizemos também De um folder Nós entregamos esse folder Ao IPEM A Polícia Rodoviária Federal Estadual A todos os órgãos Principalmente Para o Estado do Rio de Janeiro Nós entregamos o folder Para cada um deles A nossa existência Mas existe um Um grande problema É aquela coisa O cidadão Pegar essa caneta aqui Ele acha que ele tem A caneta na mão Ele pode fazer o que ele quer Mas não é assim Então é isso que nós A reivindicação Ele pode até fazer Agora a gente tem que ver Quem botou essa tinta na caneta E ele tem que saber Quem conhece Conhecedor de causa Vai brigar pelo seu direito Então o sindicato Veio para isso O sindicato não veio Para atrapalhar nenhum governo Ao contrário O sindicato veio para somar Porque a gente vê Outras Tem gente do Rio de Janeiro De outras capitais Fala assim Baiano Como é que vocês estão conseguindo As coisas em Cabo Frito Eu digo porque nós somos parceiro Nós somos parceiro Da Câmara de Vereadores Nós somos parceiro do governo Do prefeito Nós somos parceiro Da Secretaria de Transporte E o que a gente busca É aquilo ali O entendimento O parceiro dentro da legalidade Dentro da legalidade O que você fundou Eu achei muito interessante A parceria Você pode ser parceiro E falando com o cara Meu irmão Tu está errado Tu está errado Olha só A parceria tem que ser bom Para todos E principalmente para quem deve ser atendido E principalmente para quem deve ser atendido É isso aí E no caso de vocês É o povo É o povo Então tem que estar Saber Ô Baiano Deixa alguém mandar um alô aqui Para a gente pelo zap Olha o nosso zap Está aí gente Pode participar É o Serjão 070 Obrigado Obrigado A conquista É essa que você liderou em prol Da categoria Com a maestria De um verdadeiro líder Parabéns pela conquista É Então Aí fala mais Contemplando as pessoas de direito Que exercem a função Com mais de 3 anos E não pessoas por indicação Sem fundamento Aqui é o Alex Falando né Já é o Alex Falando para você São Pedro da Aldeia Alex é da Taxi Lago O aplicativo Está tomando a região do Lago O aplicativo nosso É esse aplicativo Que vai Já está funcionando Já está funcionando São Pedro da Aldeia Vamos divulgar aí Como é que faz Até para a gente poder Trazer o Alex aqui Por favor Vou trazer o Alex aqui Até para a gente poder ver Porque às vezes eu quero usar o Taxi Lá no Jardim Esperança E não tem Taxi No Jardim Esperança Eu quero reclamar com você Baiano A gente vai colocar lá Que caçamba é esse Baiano Prefeito Marquilmendi Vamos colocar Taxi no Jardim Secretário Mauro Já tem 2 né Mas aí Então peraí Já tem 2 Vamos botar mais uns 10 lá Porque já tem 2 aonde Baiano Não vão lá no ponto Riva Vamos para o ponto Pois é Olha só Preste atenção Já foram dadas autonomias Duas Duas autonomias O Jardim Esperança Foi até o prefeito Marco da Rocha Mendes Que colocou lá Que cedeu E o Rivelinho Não teve a tendência lá né Eu tenho me atendendo O Rivelinho falou que teve alguns entendimentos Mas é aquilo que eu falei com vocês Sobre gerações de emprego Se hoje a gente não está dizendo que é para amanhã E se vai ter que ter um estudo né Passar pela Comissão de Justiça da Câmara A gente pede que o prefeito Com carinho analisa O prefeito já sabe Na nossa Nosso pedido Que já vem há anos e anos E se liberar o Jardim Esperança Como a gente estava falando aqui O Jardim Esperança hoje merece uns 10 táxis ali Que já atende a demanda Atende E aquelas pessoas que estão no transporte irregular A gente vai fazer o convite para ele Ser motorista auxiliar Futuramente eles vão ser praticamente beneficiados É isso que a gente quer Receita para o município E a população ser atendida E o cidadão que está ali de bem né Que é o cidadão de bem Ele está no transporte irregular Mas ele é um cidadão de bem Ele está levando o pão dele do dia a dia para casa né Eu falo Eu usei uma frase de hoje Assim olha Ninguém nasceu com fraude Eu falo sempre isso Ninguém nasceu já falando Não De forma alguma De forma alguma Então a pessoa nasceu ali de Com aquela necessidade Ele tenta de um lado Ele tenta do outro Tem uns que ali nascer pelado Leva um tempão pelado Com certeza Então conseguir uma fraude Era difícil para cada É verdade Mais luta né Mais luta A minha luta é essa Eu falo sempre De um curso de pré-missionário Hoje a gente não pode Eu sou pré-missionário de táxi Eu não posso pensar em mim Eu tenho que pensar no meu próximo né Essas pessoas que estão mandando mensagem aí Pessoas de 10 anos de táxi Auxiliar 15 anos Nunca foram contemplados né E hoje eu peço assim Os pré-missionários Que estão nos assistindo aqui Prefeito O Mauro A todos que os vereadores Que deram um sinal verde Ontem lá na Câmara de Vereadores né Que isso venha acontecer Não é da noite pro dia né Vamos ter um estudo Vamos ter mais debate Vamos ter mais reuniões E chama a população também Para a audiência pública né O pessoal do Jardim Esperança Do Tangará O pessoal do Peró O pessoal do Itamolio Que está lá presente em Itamolio Também sabe que as zonas de licença de táxi lá Nem todos estão trabalhando Tem motivos pessoais Que eu não sei o motivo de cada um né A cidade de Cabo Frio É um Eu falo Cabo Frio é uma cidade só Primeiro e segundo distrito Ah sim É uma cidade Então o taxista daqui Pode ir pra lá O de lá vem pra cá Tanto que o secretário está de parabéns Eles estão rodando aqui também Também Baiano Já que você entrou nesse assunto Eu vou Quero acompanhar hein Com certeza Eu vou até procurar nossos amigos lá Que trabalham em transporte Alternativo Irregular Fazer um convite para eles Não querem ser motorista auxiliar Exatamente Tem vaga para motorista auxiliar Hoje Olha Hoje É facultativo Entendi No pedido que nós estamos fazendo na Câmara Também vai ser facultativo Mas hoje O cidadão Um exemplo aqui Ele não consegue trabalhar 20 horas por dia 18 horas por dia Não sei Eu tive um colega Vai fazer Vai fazer Um colega Um taxista da rodoviária Eu não se lembro o nome dele agora Ele trabalhou 18 horas por dia Um auxiliar Ele estava dormindo no ponto Quando é de manhã O celular despertou Ele ligou o carro E passou direto naquele sinal O carro veio de lá pra cá E teve um acidente Quase quase Era um acidente grave Então o que é que aconteceu Já foi constatado Então que era Ele mesmo Carga excessiva de trabalho Carga excessiva de trabalho Então hoje A gente sabe que a gente não tem um movimento como as capitais Mas hoje a gente já pode trabalhar 10 horas por dia 8 horas por dia Descansar Porque o táxi Ele tem que estar na rua Para atender a população É isso que algumas pessoas têm que entender Alguns previsionários A concessão foi dada pra mim E eu tenho que prestar o serviço Pra quem? Para o cidadão Mas o cidadão tá na rua 24 horas Como a gente tem um grande hospital do Jardim Que funciona 24 horas A gente tem a UPA Que funciona 24 horas A gente tem as pessoas Que pegam o transporte Para ir pra marcação Para o ônibus Que fica ali em frente O PAM Para levar para o Rio Para o Inter Esses hospitais Essa pessoa precisa de transporte Muitas vezes aquela linha de ônibus Não passa naquele bairro E ela pode ligar Até pro número da Rádio Tax Porque muitas vezes Até a Rádio Tax mesmo Ela não tem números Ela tem 80 associados Mas muitas vezes Ela não tem 80 associados na rua Pra atender essa demanda Então quando a gente fala Geração de emprego É isso Eu cheguei em casa 10 horas Vou dar um exemplo Meu auxiliar sumiu Meu auxiliar vai trabalhar Até 4 horas, 5 horas da manhã Se o outro quiser sumir Pega o volante Faz um turno aí Faz um turno De 8 horas vai dar 3 turnos 3 turnos, né? E aí, claro O domingo você quer estar com sua família Porque aí o pessoal vai Mas e o carro? A manutenção? Isso é uma brincadeiração, né? A manutenção é aquela coisa Aí é outro setor Que tem que vai fiscalizar isso É outro setor Porque a manutenção Já fica por nossa parte, né? Hoje o táxi Ele praticamente O motor é ligado Não é 24 horas Porque tem aquela hora Que você fica mais ou menos Uma hora no ponto parado, né? 40 minutos parado Vai almoçar A manutenção é entre as partes, né? Tanto o permissionário O motor de auxiliar Muitas vezes é um acordo Que eles fazem Eu sei Mas há uma preocupação Do município em relação a isso, né? O município cobra O município cobra Mas hoje se você parar hoje E correr todos os pontos de táxi Hoje 90% da frota tá renovada Tá renovada Porque a gente também Não pode ficar com o carro Mais de 4 anos, né? Porque o que você ganhou durante No mínimo era 2 anos Porque a gente já tem O desconto da Receita Federal Que de 33% A você comprar um carro Você tem direito De trocar aquele carro Com 2 anos Você já pode pegar Esse desconto novamente Então você pode Se você ficar com o carro Mais de 4 anos Aquele dinheiro que ele te deu Ele vai tomar Você vai perder Então o certo é Quando o taxista Tem condições financeiras Ele troca em 2 anos Para em 2 anos Quando o carro surge A manutenção é a básica Que ele vai fazer Trocar de óleo Partilha, correr É o que ele vai precisar Só se tiver algum desacerto De acidente É, e aí tem outras Outras situações Outras situações Mas a frota Hoje são quantos Permissionados? São 251 Entre 251 tem mais ou menos Em 70 nativa 70 nativa? Eu calculo mais ou menos Isso aí Não tem muito Sério? De 251? É, eu calculo Porque nós temos hoje 130 a 140 auxiliares Mais ou menos isso aí E tem auxiliares Certo, mas veículos Veículos 251 veículos São 250 veículos Já juntando com o segundo distrito Não, tudo 251 veículos E desse Provavelmente Daria aí 502 pessoas trabalhando Não, não Não chega a isso Não, não Mas poderia Poderia, poderia Porque cada um Tem direito a um só Mas como é facultativo Bota quem quer, né? Sim Aí o cara Isso aí é facultativo Não é obrigado Porque também Existe um porém Também a preocupação Do permissionário Que eu venho falando Com a Secretaria de Transportes Procuração do Tomauro Mas não há uma fiscalização Do que o cara Vamos supor Ele não pode botar auxiliar Mas não tem ninguém Para fiscalizar o tempo Que ele pode trabalhar Porque Não tem Em outro setor Aí é onde tem que entrar Uma regulamentação Não tem A preocupação do secretário Hoje é isso De ele estar monitorando Se realmente o táxi Está trabalhando ou não Pois é Porque no transporte pesado Nas cargas pesadas Já tem uma regulamentação Onde o cara Não pode trabalhar Passar de oito horas Porque ele leva risco Para a população Essa é a nossa preocupação Porque quando Ah, é facultativo Eu não vou botar Ninguém para trabalhar Espera aí Mas aí eu vou trabalhar A hora que eu quero Só no filé mignon Como é que é isso? É, só Só na hora de rush Eu não vou atender O morador Que mora em determinada área Eu vou fazer Eu ganhei Um direito Para atender a população Mas vou atender Da forma que eu quero É, eu falo facultativo Porque na lei de lá Que o motorista Tem direito em relação A doença Tem um critério, né? Mas essa preocupação A gente falou agora É a preocupação Talvez do secretário De transporte Ele já falou Sobre isso Hoje pode ter dois auxiliares E o cara E o cara que é permissionário Que ele tem o direito Também de trabalhar Caso ele esteja doente Tudo bem Num tratamento Ele está Se afastar Certo Chegou certa idade Ele não vai querer Chegou a 70 anos 65 anos Ele não quer mais trabalhar Ele não vai poder Parar o carro Dentro de casa E ficar ali só Usando o carro Para lazer Que é uma coisa Que é uma concessão Da prefeitura Ele tem que estar Atendendo, né? Então nesse caso aí Tem que ter um estudo De como é que vai ser A fiscalização Porque até o Maurílio Falava aqui Pelo menos Um permissionário O Maurílio falava isso Que ele tinha que estar Mais ou menos No ponto Três vezes na semana Quatro vezes na semana Comparecer Porque tem muitos Permissionários também Que estão a licença de táxi Estão alugadas Que ele não consegue mais trabalhar Mas o sustento dele É aquilo ali Ou o filho dele Está trabalhando Mas tem um estudo Dessa parte dele Estar no ponto Isso aí tem que ser feito Uma fiscalização Em cima disso Maiano O pessoal está aqui Mandando para a gente Está tendo protesto Da cidade de Caprio Na praça Porto Rocha Pessoal dá uma olhadinha Que a gente tem a câmera Da Costa do Sol Que está apontada para lá Vamos já ver aqui rapidinho Só a gente mostrar Olha ali Ali já tem mais ou menos Ali dá para você ver Que o movimento está normal Comandante do 25º Batalhão Tenente Coronel Já mandou uma mensagem Aqui para a gente Diz que a polícia Está dando um suporte Para atender A integridade física Tanto do manifestante Como de toda O contexto da nação Diz que Tem duas viaturas Diz que da praça Porto Rocha São duas viaturas Que já estão lá Postas Para evitar Qualquer tipo de acesso Está bom Está aqui Já estou aqui Com o comandante Coronel André Henrique Comandante do 25º Batalhão Já está mandando aqui Para a gente Pelo WhatsApp Alguma informação Está ali O movimento ainda Está pouco Oi É Está dando uma parada Ali O pessoal ali Na verdade Ele tem um sinal Do lado direito Sentido A Lagoa Avenida Assunção Ali já passando Ali de frente Ao Banco do Brasil Banco do Bradesco Certo A classe de bancários Também Diz que iriam Apoiar a greve A gente não sabe ainda Se vai realmente Vai acontecer A gente só vai saber Depois das 11 horas Tá E você fica acompanhando Aí Na fanpage Da Jovem TV Que a gente vai estar Tirando foto E vai estar postando Tanto da Jovem TV Como de forma local Legal Só você ficar atento A gente vai estar passando Toda a movimentação Ô Baiano Eu vou querer saber A quantidade Que se pode Permissionar Que ainda Qual é Que vocês estão Pleteando Certo No próximo bloco Você continua comigo Continua sim Beleza Onde você só teve 10 minutos Aqui você vai ter 2 horas Para a gente bater Um papo Para tirar todas as dúvidas O espaço aqui hoje É teu Baiano Vamos lá Para o encontro Rapidinho 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 mesmo Olha Continua sem doer Nada E voltamos Já já Fala Baiano Colégio Futuro Educando com Cristo Ensina teu filho O caminho que deve andar E quando ele crescer Não se desviará dele Direção evangélica Da educação infantil Ao nono ano Aqui seu filho É nosso filho também Colégio Futuro 12 anos dedicados A educação Telefone 26294784 E 26303736 Acorde em parceria Com a FIS O Eliton Barreto Contabilidade Há mais de 19 anos Prestando serviços De qualidade Atuamos na área De legalização De empresas Legalização De igrejas E associações Contabilidade em geral Departamento pessoal Imposto de renda Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br O Eliton Barreto Contabilidade Rua Casimiro de Abreu 4550 Centro Cabo Frio Telefones 2643-8481 E 2645-3555 Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos Possa ajudar Telefone 222772-4202 WhatsApp 2299-955-935-9342 2299-9355-9342 www.alcoólicosanonimos.org.br O Lava Jato do Trevo O Lava Jato do Trevo No Posto Petrobras Mudou de endereço Estamos em frente Ao Super Fricarnes Atrás do Banco do Brasil No São Cristóvão Utilizamos água tratada Temos ducha Aspiração Cera Polimento Hidratação Dos bancos de couro Higienização interna E lavagem de chassi Com lubrificação Com óleo anti-perrugem Há 11 anos No mercado O Lava Jato do Trevo No Posto Petrobras Mudou de endereço Estamos em frente Ao Super Fricarnes Atrás do Banco do Brasil No São Cristóvão Agora a população Do Jardim Esperança Tem um motivo Para sorrir Clínica Odontológica Odonto Sim Equipe qualificada Para cuidar Do seu sorriso Restauração estética Extração de siso Aparelho ortodôntico Metálico e transparente Tratamento de canal Próteses dentárias Limpeza com aplicação de flúor Implantes Clareamento E tudo a preço popular Faça um orçamento grátis A nossa maior satisfação É a qualidade do seu sorriso Clínica Odontológica Odonto Sim Diga sim para o seu sorriso Avenida Ezio Cardoso da Fonseca Número 2 No Jardim Esperança Telefone 2646-9123 448 Aquafísio Piscina aberta Coberta e aquecida Natação de bebê ao adulto Adaptação ao meio líquido Socialização Formação lúdica Estímulo psicomotor E competições Temos também Hidroginástica Hidroterapia Water Pilates Hidrobike Hidrojump Aulões em horários variados Aquafísio Exercite essa ideia Rua Índia Rua Índia Rua Índia 775 Jardim Caiçara Bateu aquela fome? Hummm Aline Lanches São 17 tipos de sanduíches Bom ou sem catupiry Sucos e vitaminas diversas Além de açaí E aquela batata frita especial Trabalhamos com o disco entrega Rua Carlos Mendes Número 48 Jardim Caiçara Telefone 2646 5386 Aline Lanches Aqui seu lanche É muito mais gostoso Fábio Cabeleireiro Com mais de 20 anos No ramo em Cabo Frio Cotes tradicionais Ou com estilo moderno Alongamentos Progressivas Butox Relaxamento E tratamentos capilares Aceitamos todos os cartões Fábio Cabeleireiro Com manicure e pedicure Fábio Cabeleireiro Expedicionário da Pátria 654 São Cristóvão Telefone 2644 0288 Fábio Cabeleireiro O que é 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 For Fitness, Estrada Velha de Búzios, telefone 3054-8270. Beleza, voltando mais um bloco do nosso programa, nós temos a resposta aí da Secretaria de Educação, mandou aqui pra gente, deixa eu responder aqui, porque o pessoal queria saber, né, é que está a posição da SEME aí, né, em relação à greve. Então a gente vai passar pra, deixa eu ver, cadê, mandando aqui, ó. Segundo aqui, a posição da SEME é de que fica a critério de cada profissional aderir ou não aí os movimentos, visto ser um direito constitucional. Então, aí já deixou bem claro a secretária, ali toda a parte administrativa da SEME, Secretaria Municipal de Educação, que não interfere. E nesse sentido, parece que só três escolas aqui que aderiram à greve. Apenas três diretores informaram oficialmente que todos da unidade escolar adeririam à paralisação nacional de 24 horas. São as escolas municipais, aí, Justiânio de Souza, Aquiles Barreto e Catarina da Silveira. É, então está aqui. Nós temos aqui, eu não sei se nós temos uma imagem, não vai dar pra me mostrar, né, produção? Agora, de manhã, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou mandar aqui pelo zap, 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 zap aqui. Não sei se vai dar tempo, tá? Deixa eu ver aqui que o nosso amigo Clóvis, o Clóvis aqui está mandando um forte abraço aí pra você, Baiano. O Clóvis, não é Clóvis do táxi, não, né? Tem um Clóvis aí que é, na verdade, é uma lenda, né? É uma lenda, né? É a lenda, o Clóvis. Ninguém sabe o que é esse Clóvis. Esse aqui é a parceira, que é o esposo da patroa. Está ligadinho no Jardim Esperança lá no programa, tá? Então, um forte abraço a todos os taxistas e condutores de ambulância. Baiano, tamo junto. É o que ele falou aqui com você, tá, Baiano? Meu amigão. Conhece o Clóvis aí? Isso, meu amigão. É uma figura. É uma figura. Tá? Então, tem mais alguém aqui que mandou aqui um alô aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, quem é que mandou aqui esse alô? Ah, tá agradecendo aqui o convite. Estará dia 3 do 5 com grande reunião entre... Onde está o quê? Ah, será aí feita uma lesão de taxista de Arraldo Cabo. Será dia 5, dia 3 de maio. Cabo Frio e São Pedro ao nosso aplicativo, aumentando nosso efetivo para melhor atender a população dessa região. Apertando a praticidade e tecnologia, e mais importante, um preço mais acessível. É o Alex. É o Alex, está com o aplicativo a 20% de desconto, né? Ah, menos do que a concorrência, que acho que é 25, né? Isso, é. Ah, não, na verdade, dá 20% de desconto para o usuário. O usuário, é. Eu preciso conhecer. Ô, Alex! Mandar um alô para o Alex aí. Eu estou cadastrado no aplicativo. Ah, você está cadastrado? Ah, acho. Bom, aí ele levou. Eu estou cadastrado. Bom, aí ele levou. Eu estou cadastrado. E ele é taxista, hein? É, estou cadastrado. Para atender a população aí. Então, tem aqui a apresentação também do nosso patrocinador, Rio Cap. Estamos à disposição para essa entrevista, quando quiser. Já não sei aqui no salto para ele. Ah, já respondeu. Ah, ele está respondendo aqui, né? O Alex aí. A gente precisa, Alex, conhecer essas ferramentas que favorecem a população, né, Baiano? Com certeza. Baiano, vamos voltar aqui, falar de números, né? São 251 hoje permissionadas e automaticamente poderia termos aí mais 251 pessoas trabalhando. É um total de... você quer aí mais um upgrade, né? Chegaria a 700, né? Pelo jeito aí, 753, né? É, o que eu quero, Odio, como diz a lei, né? Vamos voltar... a lei hoje é 700 habitantes para um táxi, né? Hoje a população já chega a mais ou menos 210 mil habitantes. É, se fala hoje com os números aí, né? De 208... De 208, né? Acho que o último aí é 208 mil habitantes. Mil habitantes. Então, hoje Cabo Frio permite de 47 a 60 licenças de táxi, de acordo com o critério do prefeito. E hoje a gente faz esse apelo, né, que a geração de emprego é para isso, né? Se isso... já tem esse grupo que já trabalha de auxiliares, né? Mais de 130 que já trabalham. E se ele for beneficiado perante a lei, de acordo com o estudo... Rapaz, daria, se a gente fizer um conto assim, rápido assim por alto, são 300 permissões em todo o município de Cabo Frio, né? Com o que já tem e o que pode chegar dentro da lei, né? E se conseguir aí esse apelo, né? Dessa questão de mais um aí auxiliar, são quase... São 900 pessoas trabalhando diretamente. É o que a gente está querendo, né? Para a gente não ter aquelas pessoas pedindo... Ajudaria muito. Ajudaria a receita também no município, né? Claro. Tem o ISS, outras taxas. E aí, pô, ia atender. E aí você ia migrar, por exemplo, o cara que trabalha clandestinamente. O convite é feito, né? Como sempre, eu recebo currículo direto. Eu tenho pessoas que trabalham no transporte clandestino. Não é porque ele trabalha no transporte clandestino que eu não vou deixar de falar com o cidadão. Sim. E o cara pode ser um réu inflator, não um réu criminoso, né? Com certeza. A gente, todo mundo sabe. Qualquer taxista tem um amigo desse, né? E a gente fala para ele, ó, sai dessa vida. Ele fala, mas eu não tenho oportunidade do lado de cá. E muitos também já estão tendo, né? Tem muitos que já estão trabalhando. A gente já conhece aí uns 10 que já saíram já. E hoje ele defende a bandeira do táxi. Tem um detalhe, tá? Quanto mais rápido você aderir, né? Você aderir aí à questão e ser um motorista auxiliar, mais oportunidade você vai ter de se tornar o primeiro sonário. Porque tem um critério, né, Baiano? Tem um critério. Não vai ser a moda vamos-se embora, não, né? Não, o cara entrou agora e já vai dizer que vai... Vai sentar na janela, né? Na janela. A gente colocou ali no mínimo 3 anos de contribuição, tanto para a prefeitura, né? Está associado também ao sindicato, associado... A Letícia falou sobre a associação também de taxistas da Rádio Tax. Agora, como é que a gente aprova isso, Baiano? Que pode aparecer uma porção de gente, por exemplo, parentes que é... Isso acontece. Acontece. Tem pessoas que pagam o ISS e estão em casa. Estão em casa. Estão em casa. Mas a gente sabe quem é quem. Ah, é. A gente conhece os osciliais. A gente tem diretor do sindicato lá no aeroporto, a gente tem diretor do sindicato na Praça Porto Rocha, a gente tem diretor do sindicato no ponto do Malibu, a gente tem diretor do sindicato lá com o Santo Antônio. Isso para não lesar para quem realmente trabalha, né? Com certeza. A gente sabe tudo isso aí. Eu quero até mostrar aqui, né? Que eu estive ontem na Câmara Municipal, eu quero mostrar essa rapaziada, que é uma rapaziada que está lá, está lutando. Parece que tem pessoas lá que têm mais de 20 anos, não é isso, Baiano? Tem, tem. Como auxiliar? A gente tem o Sherma, né? Que foi conhecido, eu sei se você conhece o Sherma, foi motorista da Salineira. O Sherma já tem mais de 20 anos de auxiliar, mais ou menos, né? Um dos mais antigos, eu acho que é o Sherma. É, o professor gosta aí para a gente, ó. Você quer um videozinho que eu fiz ali rapidinho com o pessoal, ó? Ali tem o Bob, né? O número 1 ali, que já tem mais ou menos... Bob, eu moro aqui há 15 anos, o Bob já é auxiliar, já há 15 anos já. Pois é, eu... Ah, na verdade, ali... O Bob Esponja, a gente chama do Bob Esponja. Esses números aqui, que eles estão na mão, é equivalente ao... A Lei 1637. Ah, tá, poxa, me ajuda ali. Eles me fizeram até uma surpresa com esses cartazes aí, que eu não estava nem esperando. Você não estava esperando não, ó lá. O pessoal ali, né? Olha lá o Sabino, que já tem mais ou menos 10 anos, está lá no fundo, o Sabino. Nosso amigo Altair. Ali tem o Cláudio Castilho, que tem um morador de Jardim... Era morador de Jardim Esperança, Cláudio Castilho. Sim. Tem mais ou menos 8 anos, está aguardando. Tem outros aqui que a gente vai estar mostrando? Massa o Cleito. É, é isso que a gente tem o conhecimento de todos os dias. E o legal, que a gente via, é a aproximação que tem do vereador. E, por exemplo, o Aquilo citou o nome, praticamente, o presidente citou o nome de quase... O Aquilo já conhece, já vem com o próprio presidente, já usou aquela tribuna, né? Como eu já falei, o vereador também, Wanderlei Bento, já usou em defesa da categoria. E você ali, Gil, por essa bancada que estava ali presente, né? Olha aqui, agora, olha só, olha o que eles estão pedindo. Eles estavam na Câmara Municipal, lá, Baiano, está ali, né? Então, está ali pedindo... O Alexandre, nosso vice-presidente ali. É, o Alexandre está ali, né? Então, está pedindo ali... Gerações de emprego, se preocupando com a cidade, né, Gil? Com a cidade. Com a cidade, com a população. É o nosso papel, né? Pois é, tem, ó... Você vê que tem pessoas ali... Agora, tinha taxista lá, né, ô Baiano, né? Foi permissionário no tramo. Tinha, tinha, tinha o Gabriel. Então, está aqui, ó... Mais um ali, não deu para mim... Não dá tanto para dizer... É, quero ser taxista permissionário para gerar emprego. Vereadores, precisamos que vocês nos ajudem a gerar mais emprego para a cidade. Tem mais aqui? Tem, ó... Tem muitos motoristas irregular que querem ser... Querem se regularizar, querem ser auxiliar de um permissionário. Vereadores, o pedido, na verdade, é para tanto para o permissionário como para auxiliar, né, Baiano? Você quer ampliar... Eu quero ampliar. É, quer ampliar aí essa quantidade de... Você vê que uma coisa eu admiro muito, se tem uma ideia do seu Gabriel ali... Seu Gabriel é permissionário. É, é permissionário. E ele falou, ele me chamou lá e falou, Gil, olha só, eu sou permissionário, mas eu acho aqui que tem que lutar... Seu Gabriel é diretor nosso também, é um sindicato. Diretor. É, e você vê uma categoria pedindo emprego, né? Pedindo emprego para gerar emprego. É uma coisa com... Se legalizar, né? Se legalizar, porque você viu... Porque um cara desse pode migrar aí para o clorestino, né? Pode, já pensou esses 130 cidadãos que estão aí, comprar um carro particular, né? E a gente tem a preocupação também, Gil, a PL lá, a PLC 28 2017 está lá em Brasília, se essa PL não passar pelo Senado, né? E hoje o taxista vai virar praticamente... A profissão vira pó, porque cada um cidadão vai pegar o carro aí, vai baixar o aplicativo do Uber e vai começar a trabalhar, né? Porque nós pensamos lá, quando nós pensamos legalizar a empresa, é gerar emprego, porque o compromisso vai ser do prefeito. A gente está tirando a pau do congresso, né? Que o município venha fazer a regulamentação, aí vai ser essa luta, como a gente já está se antecipando, né? É uma luta constante, né? É, se antecipando com as novas ortógrafas de táxi, autonomia que a gente fala, né? Sim. Vai gerar emprego, porque você sabe que tem cidadão hoje que está no aplicativo o transporte legal, né? Na forma que está procurando emprego. Não justifica, né? Mas eles estão querendo uma forma de sustentar suas famílias, né? Pelo índice de desemprego a nível Brasil. Tá certo, Baiano. Agora é o seguinte, né? Sinalização. Você acha que... Eu vi você falando da necessidade de... Isso é uma luta já há um tempo e precisa de um pouco de urgência, né? Agora, vamos falar aqui dos trânsitos legais, até para a gente acompanhar e também, né? Ali pressionar. Depende de que. A Câmara Municipal, por exemplo. Ontem você estava na Câmara Municipal. Precisa de alguma mudança na lei? Precisa de alguma adequação? O que precisa? Precisa duas mudanças na lei, né? Sobre ali ter que passar pela Comissão de Justiça. Depois o projeto vai voltar para a pauta novamente, né? Para ter a aprovação dos vereadores, né? E depois ali vai para o prefeito. Com certeza o prefeito vai chamar o sindicato para ter a reunião. E chamar a associação também dos taxistas para ter a reunião. E o que eu queria mais ali é uma audiência também pública. A nível da população está presente. O pessoal do Jardim, Tangará, Peró. Porque eles sabem a necessidade, né? Da dificuldade de um taxista sair daqui de Cabo Frio até chegar ao Jardim. Um taxista chegar até o Tangará, chegar até a Reserva do Peró. Aqueles bairros mais próximos, né? E ter uma organização de parte do sindicato, da Secretaria de Transporte e do próprio prefeito. Tá certo. Então tá aí. Prefeito, como você falou, Marcos da Rocha Mendes, já sinalizou ali favorável com o apelo de vocês. É tanto que recebeu lá no Congresso, né? Recebeu. Marcos, o prefeito, ele está de parabéns. Ele sempre foi a favor do taxa legal. E a gente tem que respeitar, né? A gente não sabe se vai ser vetado ou não. Mas eu tenho certeza que o prefeito, através de estudo dos secretários dele, dos vereadores, né? Dessa Comissão de Justiça. Não só o sindicato, como esses trabalhadores auxiliares que já estão anos e anos esperando, né? Vai sair vitorioso, com certeza. Tá certo, tá. Bom, professor, vamos dar uma olhada, porque tem, ó, tem o pessoal aqui que mandou bom dia aqui pra mim pelo Facebook, né? Tem falando sobre o greve, tem pessoas que acham que Cabo Frio não tem sindicato pra movimentar aí a greve do nosso município. Então, eu acho que as pessoas têm que estar mais próximas também das instituições. É porque falar, hoje, a rede social dá uma facilidade pra pessoa falar o que quer. Mas, muita vez, não participa da reunião. Não participa, né? Eu falo isso sempre, quando eu tenho reunião que eu converso com o Chão, uma categoria, vai meia dúzia, né? E aquela meia dúzia faz a diferença, né? Com certeza. E quando a gente vai pra uma ação, aqueles que não foram querem se manifestar. Muitas vezes não sabem o assunto. Nós tivemos aí aquele aumento de uma taxa que se acompanhou de 14 reais pra 350 reais. Quando mexeu no bolso, aí, pessoal... 180 pessoas me acompanharam naquela manifestação. 180 taxistas. Nós baixamos pra 65 reais, foi uma vitória inédita do sindicato, né? Foi também o que os caras queriam fazer também. É, aumentaram 3 mil por cento, né? Olha, de 14 reais pra transferir. Ah, o valor. Acho que ficou um valor padrão, né? Ficou. 65 reais. 65 e a capital, o Rio de Janeiro, paga 63. Aí. E a rotatividade do Rio de Janeiro, a capital é muito maior que Cabo Frio. Baiano, a gente tem também uma reclamação. Enquanto vocês estão lutando aqui, né? A categoria pra ter mais táxi legalizado, mais ferramentas pra atender a população, nós temos municípios que estão lá reclamando pela quantidade. Por exemplo, o Rael do Cabo e São Pedro da Aldeia. E a gente conversando ali com as pessoas, né? Eu vou aproveitar quando o Alex estiver aqui pra gente bater um papo com ele. Que lá, ao contrário de vocês, tem um número excessivo de táxi. Foi dado permissão, além do normal, para o táxi, sei lá. Isso também complica o trabalho aqui do município de Cabo, né? É, complica. Eu participei de... Usei a tribuna também da Câmara de Vereadores de Arraial do Cabo. Foi essa semana, né? Foi na quarta-feira. E o problema lá foi em relação à lei a combater o transporte legal. E Arraial do Cabo, ele tem decreto, né? Sim. O Cotran, ele multa, mas não tem um depósito pra prender. E eu falei sobre a profissão de taxista, falei da regulamentação da lei. Porque quando você não tem uma lei, você tem um decreto, o prefeito, ele faz o que ele quer. Ele não limita a quantidade de táxi. Eu falo em outros municípios, né? Então, Arraial do Cabo, a gente, o vereador Neném, o vereador Galego... Tá atrasado, né? Tá atrasado, né? Mas aquela cidade nova, né? É, atrasado. E hoje o sindicato, eles estão vindo aqui, o nosso amigo Anja, que é presidente da associação. Nós fizemos uma reunião em conjunto e eu falei pra eles que em Brasília estavam os taxistas do Brasil inteiro. E por que a região do Lago não poderia se unir? Né? Então, fizemos uma reunião já na Secretaria de Transporte aqui de Cabo Frio, com o Búzio, Arraial, São Pedro e Iguaba, né? Já foi uma conquista de trazer esse município todo pra Secretaria de Transporte e reunião com o secretário Mauro. Em São Pedro da Aldeia, já tivemos duas reuniões com o secretário de Transporte de São Pedro, acho que é o diretor Pires, mandou um abraço, um amigão. E tá sendo discutido isso também em São Pedro da Aldeia. Em São Pedro da Aldeia foi dada 200 licenças de táxi. 200? 200 licenças, nesse período que vem acontecendo, né? Agora ele foi pra cá? Pra cá, antes do prefeito Chumbinho assumir. Será que é por isso que a gente vê umas frotas sucateadas? É, a gente vê sucateada, a gente vê rodando aqui dentro de Cabo Frio. Parando de pôr de ônibus. Parando de pôr de ônibus, taxiana aqui dentro e a fiscalização de transporte de Cabo Frio, ela tá de parabéns. Ela tá, ela não tá só focando, ela tá focando a nível todo do transporte, né? Sim. E voltou, e eu quero parabenizar a Secretaria de Transporte, principalmente o setor de fiscalização de transporte. Tá fiscalizando a gente também, o taxista de Cabo Frio também, tem táxi nosso no depósito, viu? Ah, tem? Tem, porque o motorista que é permissionário e coloca uma pessoa que não tem a regulamentação do cartão de ponto, a fiscalização na hora que ela tá indo nos pontos, ela faz aquela fiscalização, aquela blixa ali, o veículo é removido pro depósito, né? Então as pessoas têm que ir na Secretaria, o nosso coordenador de transporte, Maxwell, tá de parabéns, tem que pegar toda a listagem de documentação e se cadastrar. Faz uma vistoria no ponto? Faz, tá fazendo, tá pedindo o cartão de ponto, pede o cartão de ponto, da documentação. Quem faz isso com muita precisão é Búzios, né? É, aqui tá fazendo também. Lá em Búzios, tem o transporte irregular de passageiros lá de divãs, e lá há, sim, o poder público em cima. Não adianta a gente tá cobrando da irregularidade e a gente tá vendo o cidadão também irregular. É o cidadão que tá de camiseta, o cidadão que tá de bermuda, o cidadão que tá de sandália, a lei, 1637, permite que você trabalhe de calça, não diz qual é a calça, né? Principalmente calçadinho social, camisa fechada e sapato fechado, né? Camisa colapola social. Então a gente tem cidadãos que... Tem um padrão assim. Tem um padrão. Aí tem cidadãos que quer se achar a vontade, quer trabalhar, que a gente tá trabalhando com famílias. E essas famílias têm que ser respeitadas, né? Quando libera a bermuda, é o verão que o secretário, o sindicato, protocola o ofício na Secretaria de Transporte e pede uma extensão pra usar a bermuda perante o verão. E falando, como você falou, de outros municípios, nós estamos participando também de reuniões em outros municípios. Vamos participar agora em Araruama. A gente tá levando um conhecimento que o sindicato adquiriu nesse longo de tempo. O que o taxista pode fazer atravessando limites de outros municípios? O taxista, ele pode ir a outro município? Pode. A gente tá com a luta aí que você está acompanhando por dentro do pé. Sim. Prendeu uns carros nossos aí, prendeu de São Pedro, Arraial. Eu tive uma situação, como ele me ligou essa semana, eu chamei ele de Paulista, né? Eu tava com uma barba. Poxa. Pra taxista, aí não é preconceito, gente, é o que a gente tá falando, né? É Paulista de Arraial do Cabo, né? É, ele trabalha... É o nosso associado. É, e ele é da Arraial do Cabo, associado de vocês, mas ele mora lá no Jardim de Peró. Lá no Jardim Peró. E parece que o policial falou que vai prender o carro dele, porque ele tem muito... Ele sai do Arraial e vai a busco, passando por ele em Capriu, pra levar passageiro. E aí, o que... O que a gente tá querendo? Hoje em dia, o Detro, a gente solicitou o Detro. Quando a gente fala solicitar o Detro, eu falo fiscalização de modo geral, né? O sindicato teve reunião com o Detro, explicando qual é a necessidade do taxista estar transitando, né? A gente teve apoio também do deputado estadual, Jânio Mendes, porque tem esfera que a gente tem que buscar o deputado estadual, tem que buscar também o deputado federal. É o representante. É o representante do povo. A gente não tá em situação partidária. Sim, claro. Tem que falar isso, porque hoje eu me dou bem com todos, graças a Deus, né? Não, olha, Baiano, é uma coisa impressionante, né? Às vezes, quando a pessoa tem que falar que depende de um determinado... Tem que estar se explicando. Tem que estar se explicando. Pô, tem que parar com essa... Desculpa, tem que parar com essa porcaria. Eu falo isso direto. Você tem que buscar quem é, quem o cara tá lá. É pra representar. É pra representar toda a categoria, que seja Jânio Mendes, que seja Marquinhos Mendes, que seja Silas Bento, caraca, meu. E eu vou em cima daquele que tá ali naquela representação. Porque ele tá ali, a obrigação dele é te atender. É atender. Independente de quem você votou. Independente disso. Foi o que eu falei naquela casa ontem, né? Aquela casa tá pra ajudar o povo, né? Eu usei isso na tribuna de Arraial também. Na verdade, ele tá ali pra ajudar, não. E eu quero parabenizar o Odilon, que o Odilon falou, levantou. Nós estamos aqui pra ajudar ninguém, não. Nós estamos aqui pra cumprir com uma obrigação com vocês. Não é favor nenhum. Não é favor nenhum o Jânio Mendes atender um representante daqui. Não é favor nenhum, não. Não é favor. E não tem que ser um problema, principalmente quando vai em público. Olha, eu fico doído. Desculpa, que eu tenho que falar isso nesse momento. E aqui, você tem a liberdade. Você pode falar em quem você quiser. Não, eu falo em qualquer programa que eu tiver. Eu não tenho um... Pois é. E não tem que ter essa preocupação que eu vejo, que você fala o que você quiser, mas tem uma preocupação de se explicar. É. É. Foi. Isso é verdade. É. Tem que estar preocupado. Ah, porque, ó. Não é porque é... Não, Di, eu falo porque as pessoas... Não, é cultural isso. É cultural. Ele tem aquela interpretação. Exatamente. Você não pode aparecer na foto com ninguém. Você não pode... Exatamente. E tem pessoas que te aproveitem disso. Eu quero mandar um recado direto. Recado não. Eu falei com ele ontem. Vou falar aqui, lá, ontem que ficou chamando a atenção lá, que a mídia, não sei o quê, que a mídia, não sei o quê, que... Meu amigo, presta atenção. Acompanhe mais, tá? Determinado setor para poder falar. E aí você vai falar. Depois ele me pedir desculpa. Não, você não. Não, mas eu sou mídia. Você falou da mídia, falou da categoria, falou de mim também. Então, vamos dar aí um nome, né? A definir para você não sair ofendendo os outros aí. E nessa reunião que teve na Secretaria de Transporte, sobre essa situação do que o paulista está preocupado, teve presente o Mauro. Mauro Branco, secretário. Mauro Branco, secretário. Parabéns. Teve o secretário de Turismo de Búzio, é o César, né? Da César. Teve presente o secretário de São Pedro da Aldeia, o Ângelo Picasso de Arraial do Cabo e o deputado estadual estava lá, presente. A gente discutiu essa transição de município. Nós estamos brigando na região do Lago, vai ser 92 municípios onde o Detro está operando e uma situação que você está em Búzio, você me ligou, daqui de Cabo Fio, vou buscar você, na minha volta o cidadão prende meu carro, né? O taxista saiu de Búzio, o taxista de Búzio saiu de Búzio. Na hora que ele foi abordado, ele usou a palavra fretamento, é onde o Detro, ele tem a portaria interna que ele pode prender na parte de fretamento. O taxista usou essa palavra e o carro dele foi preso. Então, eu fui para lá para o Centrinho, houve mais de 100 taxistas querendo fechar aquele trevo lá, eu tive o pedido do Major Wilder, é um respeito muito, o pessoal que já é no 5º Batalhão, né? Respeita também a gente, está sempre nos atendendo quando um taxista é assaltado. E eu pedi que os fiscais do Detro comparecessem, eles vieram até um local determinado, me mostrar a portaria. E essa reunião a gente está criando um VALS, um VALS que é a transição de município para município. O sindicato está pleiteando isso. Um documento. Um documento. Ah, vou pegar fulano, aí tem lá. Agora, o secretário deu a opção que esse VALS saia da Prefeitura, né? Que a Prefeitura vai intermediar isso. E vai confeccionar isso. Vai confeccionar o VALS, o taxista vai comprar aquele VALS, a Raial já determinou até um valor mais ou menos de 50 reais, ele vai ter direito a um bloco, ou é 2 por 50 folhas, ou é 25 folhas. A gente está em entendimento, o secretário me cobrou isso, perguntou para mim que... Que aí vai pegar o cara lá, já chega lá, já pega os dados do cara todo, anota. Anota. Ah, quando... Como as empresas de enfrentamento fazem. Porque como é que a empresa de enfrentamento está em Búzio e vem buscar em Cabo Frio? Ou trazer, né? Ou trazer, porque o taxista tem que estar impedido. Alguém está por trás disso. Mas legalmente, você não pode sair do município e levar um passageiro... Pode, pode, mas o entendimento do fiscal do Detro, porque eu falei para ele, ele disse que você não poderia sair do município e eu disse, opa, então... O seu direito de envio... Direito de envio fica onde? Constituído. Então, o licençamento anual, a gente tem que criar o licençamento anual de Cabo Frio. Só municipal. Municipal. Então, ninguém vai entrar. Chegar numa fronteira, você parou aqui, desce. Chama outro município para atender. É. Olha, me desculpa, mas esse entendimento do senhor, eu não concordo. Mas é o entendimento dele ou esse é uma legislação? É, o entendimento dele, porque a legislação não diz que você... Não, mas aí está, ele não pode simplesmente entender uma forma e querer aplicar. E aplicar? É. Foi o que eu falei, então estamos trabalhando em cima da lei. A lei já dá o direito de envio. E o taxista, ele tem o direito de sair com o passageiro. A lei fala que você pode levar o passageiro a qualquer... Olha, ela não fala e não tem lei que proíbe. Não existe uma regulamentação que proíbe. Não existe uma regulamentação. Taxista de Cabo Frio não pode ir a São Pedro? É. Olha, o taxista de Cabo Frio não pode ir a São Paulo? Ele não pode taxiar no município. É, pegar. Pegar o cara de São Pedro, vem em Cabo Frio, pega no Caixara, leva para o Portinho. Ah, dentro do município, é isso? Aí ele não pode, né? Mas no momento que ele saiu, ele pode ter... Não tem lei que proíba, né? Tá certo. Baiano, eu quero te agradecer, meu camarada. Ainda foi pouco duas horas que estou tindo, hein? Pô, a gente precisa voltar mais vezes aqui. Estou à disposição. Quero conhecer o aplicativo. Não, eu vou trazer o Alex aqui. Para a gente bater um papo. Qual dia que você quiser marcar eu, o Alex. Vamos ver aqui dentro da agenda aqui da produção. E legal, porque, poxa... Fazer também o nosso amigo Douglas, da Rádio Táxi, né? Ah, Douglas. Fazer, rapazão. Vamos fazer. Para a gente entender mais aí. O pessoal de Arraial fazer uma... Vamos bater um papo aqui. A gente dá para bater um papo aqui. Ô, produção, antes de ir embora, preciso mostrar aqui a nossa amiga aí, Renata Cristiane. Já está com umas fotos aí nas redes sociais. Olha, o manifesto está lá. Está rolando na Praça Porto Rocha. Essas imagens aí. E aí, agora, respondendo aqui o que eu queria saber, aí os bancos, ó, tem lá a placa bancários em greve, tá? Então, está aqui na Renata Cristiane. Provavelmente, daqui a pouco, vai estar aí também no rc24h.com.br. Então, tem aqui, ó, o sindicato, o CEP Lagos aqui, que teve na segunda-feira, chamando as pessoas aí para estar participando desse protesto. Tem pessoas na Praça Porto Rocha que está orientando, né, o... Ali, o transeunte que está transitando por ali, né, que está falando e está orientando o porquê do protesto, tá? É o protesto, né, contra aí a reforma previdenciária, que já passou, parte dessa reforma já passou para o Congresso lá embaixo, né, a primeira etapa. E agora pode, vai ter outra votação. E se passar, não, amigo, né, a situação vai ficar complicada, tá bom? Então, está aí. Pessoal, tem imagem da Praça Porto Rocha? Que eu preciso aqui, né, me despedir do baiano? Olha aí, baiano, está lá. Praça Porto Rocha está ali. Aproveitar aí e mandar um abraço pro pessoal da Costa do Sol, que disponibiliza aí toda, pra toda a região dos lagos aí, né, essas imagens, pra Cabo Frio, principalmente pra Cabo Frio, né, através aí do cabeamento Costa do Sol. Eu queria, antes, pô, pra ele não estar aqui, já não demos café pro cara, podemos dar uma voltinha na praia aí com ele, rapidinho, pra ver como é que está a praia, a Praça do Forte, a Praça do Peró, porque às vezes o cara fala que está aqui de greve e está indo pra praia, né? Mas hoje vai ficar difícil, baiano, sabe por quê? É por causa da temperatura hoje. Temperatura, muito legal. A temperatura hoje não está muito boa. Olha só a Praça do Forte. É, mas tem gente que vai, né? Tem o pessoal que vai, aproveitou, já que está... Minerada, Minerada deve estar aí, né? É, o patrão não vai estar vendo ninguém, né? Não, já que a situação está complicada, então vamos que vamos aí. Legal? Então está aí a Praça do Forte, linda e maravilhosa, nessa manhã de segunda-feira. A gente está tentando marcar aí pra semana que vem, um senhor Gilson da Costa, aí que é o coordenador geral de fiscalização de postura, pra gente saber que tem uma mudança aí que parece que vai reduzir na metade aí dos ambulantes. E já foi tema de discurso ontem aí do nosso amigo Blau Blau na Câmara Municipal. Está preocupado que, segundo ele, né? Se partir aí pra essa prática, mais de 2.500 ambulantes vão ficar proibidos de trabalhar. Essa é a preocupação do Blau Blau. E o Blau Blau é que vem, aí ele é oriundo, né? Do ambulante, é um cara que trabalhou muito aí na praia, trabalhou vendendo aí mercadoria de forma de ambulante, né? Foi fiscal também, né? Foi fiscal também. E é através desse trabalho que hoje ele é um vereador. Então, é um setor que ele vai estar defendendo e tem que defender mesmo, que é daí que o pessoal te reconhece como representante e você tem que representar esse povo. E a gente vai tratar, tá aqui tentando trazer aqui o Gilson da Costa. Olha que beleza a Praia do Peró, baiano. Linda e maravilhosa ali. Essa é a Praia do Peró, que já passamos uma etapa. Ontem, né, a diretora aí do Certificado Internacional Bandeira Azul, que vai ser aí fincada aí na Praia do Peró. Esse espaço vai receber essa chanchela internacional como praia com qualidade, né? Pra ser aí, né, ocupada pelo turismo, principalmente por um atendimento de consciência ambiental, de prevenção ambiental, é a Praia do Peró, né? Tá aí, ontem, mais uma etapa. Ontem já teve um exercício ali na orla, né, onde foi interditado. E a ideia é que interdite a orla ali pra transitar veículos em determinado horário, certo? Esse é um apelo aí até do certificado. Então, eles estão estudando. Os moradores já apoiaram, já foi feita uma enquete ali mais ou menos. Os moradores apoiam ali a interdição ali temporária daquele setor, principalmente no verão, época do verão, né, nos dias mais movimentados. Legal? Baiano, quero que você faça as considerações finais aí, meu irmão. Manda um alô, manda um recado. Fala o seguinte, você tem aí alguns segundos pra botar pra fora, o coração tá cheio. E desde já, obrigado pela sua participação aqui. Com certeza, Dinho. Desde quando eu moro em Cabo Frio, vou deixar bem claro pros senhores, eu venho lutando em benefício de toda a categoria. Sei que Jesus Cristo não agradou a todos, né, o baiano que vai agradar. E domingo, Dinho, estaremos aqui com essa feijoada, viu? Opa! Vou trazer a rapaziada aqui pro nosso amigo aí que tá... Tiago! Tiago, com certeza, vou ver o que eu posso trazer aqui e fazer uma... O sindicato ainda tá... Vai ser dia 7, Baiano. Ah, dia 7? É, se você tem domingo, agora é o outro domingo. O outro domingo, então... Pra dar tempo, você vai avisar o pessoal. Meu compromisso aqui, hein, tá vindo aqui com o pessoal aqui, com certeza, pra gente estar ajudando. Nós também ajudamos uma vez aquele garoto Vinícius, do colégio... Do Caissara, é... Edilson Duarte. É, o Vinícius, é. Vinícius, eu fui no programa do Amorio, fiz uma doação pra ele que ele precisava fazer uma viagem e graças a Deus ele foi campeão, né? Pois é. Foi campeão. E com certeza falou lá de quem ajudou ele. Falou, tive presente lá no Edilson Duarte, foi homenageado lá pela direção do colégio Edilson Duarte. O sindicato não pode fazer muita coisa porque as contribuições são poucas, né? Mas o que a gente pode ajudar a participar de um evento, uma feijoada, é uma coisa que vai ser alimentado daqui, né? Com certeza. Vou trazer o pessoal de São Pedro. Ó, bota a água do feijão, hein, gente? Bota a água do feijão aí. O pessoal de São Pedro vai estar aqui, a Raial do Cabo vai estar aqui. Com fé, viu? Vamos chamar o pessoal de Búzio, a gente tem um grupo do WhatsApp que a gente tá sempre se unindo aqui. E a gente vai estar aqui, a Jovem TV vai estar aqui. Eu sempre falando, Dio, que a gente precisa fazer trabalho social. Eu venho lutando com isso, a gente participou de um trabalho daquela vez, da desastre que teve lá em Nova Fiburgo. Eu conto a própria, montei uma barraca ali em frente à UPA, recardei muita água mineral ali e fiz a doação. A gente tem acompanhado, né, Baiano, o trabalho com vocês? Tem uma luta, tem uma luta. E tem pessoas que falam de sindicato, que não gostam mais, infelizmente, o Baiano vai estar aqui sempre lutando. Eu sou taxista, sou praticante, né? Vou estar lutando não só pelo taxista, também ajudando o governo no que for possível, né? Tanto o governo municipal, de todos os municípios, onde o sindicato tá, graças a Deus, tem associado. E as portas estão abertas lá no sindicato para vocês se associarem. O sindicato não é o de Baiano, eu estou com o presidente, a casa é de vocês. Agradeço aqui o espaço da Jovem TV, o que precisar sempre por estar aqui, presente. Valeu, Baiano, amigo, é assim, amigo é desse jeito, né? Amigo que tá sempre nos atendendo e entendendo o perfil do nosso programa. E você, meu amigo, quero te agradecer também, né? Primeiro, é agradecer a Deus por essa oportunidade rica e maravilhosa, né? De me dar a condição de me tornar uma pessoa melhor, principalmente nos relacionamentos. Hoje, eu sou uma pessoa melhor de oito horas pra cá, porque o Baiano veio pra cá e me encheu de informação. Eu sou um cidadão bem melhor por causa disso, tá? E por causa de você também, legal? Agora, quero continuar convidando você, porque hoje vai ter um evento sensacional. Ela tem um tributo, né? Aí, de uma contadora. E quem vai estar nesse tributo é a minha amiga. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui. É a minha amiga Saradi, né? A Saradi que vai estar aqui, olha, fazendo esse tributo sensacional. Produção, me ajuda aqui, né? Vai ser um tributo. Tem mais um tributo, né? Que a Saradi fez aí, mês passado, mês de março, né? Que foi aí a Tonjubim. E agora, Saradi com essa banda maravilhosa, né? Que vai estar aqui na rua Tocantins, perto da Jove TV. Se você entrar pela Porta Alegre, depois aqui do campo do Fluminense, né? Ali, entrando à direita, vai ter aí, a partir das 21h, Saradi e Banda. É um especial aí, Marisa Monte. É um tributo, é um especial a Marisa Monte. Essa baiana, é uma baiana também, hein, baiana? Essa que é lá de Vitória da Conquista, né? Conhece o Vitória da Conquista. Conhece, pô, eu e a minha mãe é de lá de Vitória da Conquista. Eu passei por lá, quando eu vou de carro para Salvador. Então, vai para Salvador, passou por Vitória da Conquista, né? Então, está ali. E olha, a Saradi é de lá, né, Saradi? Saradi, Saradi, baiana, arretada, su. Mas nascida, é criada aqui para o Caprio. Talento, né? Musical sensacional. Amiga nossa, que vai estar hoje. Olha, bobo é você. Produção, nós vamos, né? Vamos lá hoje? Dançar um pouquinho? Vamos lá hoje, né? Não, professor, fala baixo, né? É baiana também, eu estou meio enrolado, né? Eu estou meio enrolado, só estou no meio de baiana aqui hoje. É baianado, né? Mas peraí, eu também sou filho de baiano, né? Sou filho de baiano, mas está tudo em casa, tá? Então, gente, hoje, às 21h, aqui no Espaço Cultural Lagos, na Rua Tocantins, a nossa amiga Saradi, banda, essa banda sensacional, com Júlio Carriço, Raul Mendes, Ângelo Budega, Toddinho Ribeiro, certo? Está aqui, né? Essa rapaziada bacana que vai estar lá. E olha, mandamos ver, beleza? Obrigado, produção, vamos que vamos. Gente, eu vou ficando por aqui hoje, desejando a todos um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite, um final de semana, eletrizante, um feriado. Boa, ó, parabéns aí, trabalhador. Aproveita a segunda-feira, seu dia não é para trabalhar, tá? É para ficar, para descansar, por favor, tá? Já estou mandando um recado para o patrão. É, exatamente, vou levar você para almoçar fora, a gente vai almoçar na varanda na segunda-feira, tá, patrão? Na varanda, aquela varanda lá, vamos se estender, e se não chover, né? Se chover aí não é culpa minha. Gente, e até, ó, até terça-feira, se meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso permitir, fui! Tchau, tchau, tchau.